Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo muito boa noite muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo, ao vivo aqui, e hoje aqui tá cheião toda a galera da Bravo Aerospace aqui, muito obrigado aí pela presença de todos aí valeu demais, vieram aí trouxeram, tem foguete e tudo que é tipo aqui daqui a pouquinho nós vamos entender tudo isso, o que que é, como que é, e o que que é a Bravo Aerospace aí, vai ser um papo muito maneiro, antes os recadinhos da paróquia para todos vocês, é o seguinte galera, vocês sabem que nós aqui estamos apoiando o nosso querido DJ Vintage Culture ele tá concorrendo aí na seleção da DJ Mag, entre os 100 melhores DJs do mundo, e o cara tocou na Marginal Pinheiros, cara, ele fez um show ali, você procure no YouTube que você vai ver ele tocando lá e os carros passando na Marginal, então, merece seu voto, entre aí, tem o QR Code tem o link na descrição, pra você votar no DJ Vintage Culture beleza? Temos emblema, né Christian? Então joga aí na tela o emblema de hoje tá aí, ó, olha lá o emblema de vocês da Bravo Aerospace, quem fez foi o Gil Galvão, e para resgatar é 24 horas após o programa, e o código pra resgatar é Bravo, tá? Então vai lá e resgate, tudo isso na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim por onde você pode participar aqui do nosso programa mandando sua mensagem por Sparks, então é o seguinte são 100 Sparks que equivale a 10 reais então você vai lá e manda mensagem pra nós você mandando sua mensagem vai ser lida aqui na tela lembrando que pela plataforma você pode mandar mensagem em áudio em vídeo também o que é muito legal tem aí se você tiver perguntas sobre como fazer foguetes no Brasil é tudo pela plataforma e lá também você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim e se você for um membro Pica das Galáxias concorre ao telescópio aqui, ó belíssimo que a Célestron Brasil deixou aqui de presente para todos nós beleza? é isso aí de recado, né? então galera muito obrigado aí por terem vindo aí valeu demais ter aceito o convite primeiro aí se apresentem e digam qual a função de vocês aí dentro da Bravo vai lá, Charlie boa noite a todos me chamo Charlie Júnior atualmente eu sou estudante de engenharia aeronáutica na Univap Universidade do Vale do Paraíba e sou o atual capitão da equipe de foguete Bravo Aerospace tenho 23 anos e estou recém quase para formar aí estou no décimo período ao meu lado aqui está o Matheus um dos fundadores da equipe e pode se apresentar obrigado pela autorização eu sou o Matheus eu sou o fundador da Bravo Aerospace junto com outros colegas junto do professor Silas que infelizmente não pôde estar aqui hoje está ministrando aula mas deixo um abraço para todo mundo a Bravo ela foi fundada em 2018 novamente depois a gente fala sobre isso eu sou engenheiro aeronáutico espacial já formado hoje eu estudo manutenção de aeronaves engenharia de manutenção de aeronaves um pouquinho diferente da área que a gente segue mas trabalhei um pouquinho na indústria aeroespacial também há alguns anos e estamos aí vamos falar bastante sobre foguete legal aqui comigo está o Vinícius e o Marcos aqui atrás da gente o Marcos foi o quarto capitão geral antes do Charlie assumir a equipe e o Vinícius ali é o cara dos sistemas embarcados é o cara da eletrônica que maneiro e aí que você falou capitão aí se fosse numa agência espacial seria tipo o que? seria tipo o presidente o presidente ah, maneiro isso um dos diretores ali legal a gente tem uma a gente tem uma organização assim tem um organograma tem um organograma vertical e um a gente tem os nossos cargos internos ali que ele mescla um pouquinho do empresariado com um pouquinho do militarismo a gente conseguiu se organizar ali de uma forma bacana mas é fruto de aí já quase cinco anos evoluindo melhoria contínua e a primeira coisa vocês falam que engenheiro engenharia aeroespacial engenharia aeronáutica ou engenharia espacial qual o dedo dos três? vamos lá no Brasil difícil a gente ter engenharia espacial igual a gente tem nos Estados Unidos aeronáutica e aerospace nos Estados Unidos no Brasil ou a gente tem aeroespacial ou a gente tem aeronáutica o nosso curso lá no Univap ele é bem curioso porque ele é um curso híbrido então a gente tem a aeronáutica e a gente tem o espaço ele não é aeronáutica não é aeroespacial ele é aeronáutica e espaço então ele agrega esses dois públicos mas aí como que ele chama o curso em si? engenharia aeronáutica e espaço aeronáutica e espaço isso porque aqui no Brasil assim me corrija se estiver enganado a tradição na engenharia aeronáutica é o ITA né? isso o mais tradicional realmente é o ITA é o ITA é o ITA ali em São José dos Campos sim no país o mais antigo todo mundo que vai pesquisar para seguir carreira acaba caindo no ITA vai direto ali no vestibular mais difícil do Brasil exatamente o ITA ele tem engenharia ele tem engenharia só aeronáutica lá né? tem aeronáutica tem o mecânica aeronáutica se eu não me engano tem o civil aeronáutica e tem o aeroespacial lá tem o aeroespacial também tem elétrica também se eu não me engano sim mas da aeronáutica são esses sim então beleza e qual é a diferença vamos lá tipo a engenharia aeronáutica o que que o cara o cara aí que quiser entrar aí para estudar que está aí querendo prestar um vestibular qual que é a diferença entre a aeronáutica porque eu tenho esse problema no meu caso né? porque eu fiz geofísica e todo mundo pergunta qual que é a diferença entre geologia e geofísica que parece que é igual mas não é e tenho certeza que na engenharia aeronáutica e aeroespacial deve ser parecido mas não é igual né? é parecido mas não é né? vamos trazer um pouquinho primeiro falar sobre os americanos lá geralmente eles não dividem em aeronáutica e aeroespacial a aerospace deles já engloba tudo praticamente tudo que voa aeroespacial seria um termo para a gente englobar tudo que sai do chão beleza claro global mesmo porém no Brasil a gente tem alguns conflitos de MEC e CREA então o que a gente considera para ser um curso de engenharia aeronáutica a maioria das disciplinas ofertadas nesse curso tem que ser voltadas para a área aeronáutica objetos de voo aerodinâmico ali abaixo da linha de carma tudo abaixo da linha de carma de voo atmosférico quando a gente começa a englobar engenhos seja autopropulsados ou não de voo espacial acima da linha de carma tipo balão porque balão não chega ainda não mas quando a gente começa a colocar coisas acima da linha de carma a gente já vira aeroespacial porém a gente não para um curso ser considerado aeroespacial no Brasil isso padrão pelo MEC ele tem que ter mais que 60% das disciplinas voltadas para aeroespacial e aí é difícil no Brasil por conta da própria tradição cultura e tudo mais o Brasil tem uma excelente cultura aeronáutica mas hoje tem muitos cursos de engenharia aeroespacial que surgiram nesses últimos anos em universidades federais principalmente hoje a gente tem Maranhão Santa Catarina aliás com dois aqui em São Paulo tem né no ABC o FBC tem o FSCar em São Carlos tem também aeronáutica o FBC eu não posso dizer com certeza se ela tem aeroespacial o FBC aeroespacial é aeroespacial Maranhão é o que? aeroespacial deve ser Maranhão aeroespacial legal Minas também estão com esse polo Minas é aeronáutica mas e aí porque pra você porque assim com certeza lá dentro do curso nas disciplinas o cara que entra no ITA hoje faz uma engenharia aeronáutica ele não vai ter disciplinas ligadas a foguete ou vai propulsão nem sei se tem tipo de disciplina depois me corrija disciplinas muito possivelmente não isso porque não faz parte do escopo ele pode até ter mas aí não está dentro daquela relação de ter mais que 60% das disciplinas aeronáuticas ele pode fazer como a eletiva ali pode fazer ou pode participar da equipe de foguete modelismo do ITA pra ele ter essa experiência essa vivência pode ter os princípios da área aerodinâmica que chega próximo a aeroespacial mas o curso só da aeronáutica não mas aí dentro da engenharia aeroespacial lá aí você tem disciplina de propulsão de motores de tipo aí tem uma outra carga de matérias a partir dali depois que você cumpre o seu ciclo básico de engenharia onde você aprende os princípios básicos de mecânica física química a gente pra introduzir a gente pode dividir um foguete sendo um engenho em três grandes áreas do conhecimento a química e a pirotecnia trabalhando juntos os sistemas mecânicos e a eletrônica então a partir do momento que a gente consegue unir esses três projetos a gente pode tornar a desenvolver um projeto de foguete dessas três áreas mecânica onde a gente engloba ali estruturas aerodinâmica que vem da mecânica dos fluidos da eletrônica que são sistemas embarcados que a gente tem ou sistemas terrenos sistemas baseados em terra como antena sistema de rastreamento próprio radar e tudo mais e a química e a pirotecnia trabalhando juntos para trabalhar com o propelente que pode ser a junção do porque o fogueteiro ele não chama de combustível isso aí é você que não entende nada de foguete fogueteiro chama de propelente é um nome chique aproveitando o que é o propelente o propelente ele é uma mistura de dois componentes se a gente lembrar lá do triângulo da combustão a gente precisa de um material comburente o próprio oxigênio um material combustível e uma fonte de calor então para a gente gerar empuxo dentro de um motor de foguete a gente tem que queimar um material e esse material por exemplo num motor de foguete sólido um motor a produção sólida a gente chama de grão propelente esse propelente é a mistura homogênea de combustível e de um material oxidante que o francês chama de pólvora né o francês chama pólvora pólvora lá deles e não isso aí é muito legal o que ele está falando aí você aí vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece Falcon 9 né a gente fala que o Falcon 9 ele é movido a LOX né que é o oxigênio líquido e RP1 que é o querosene porque o que que acontece né para o pessoal entender um pouco um desses elementos só não gera a combustão necessária para dar um empuxo no foguete tá pessoal então na câmera de combustão ali do motor que você vê um motor bonitão o Raptor hoje né que está famoso que todo mundo vê aqueles tubos aquela coisa lá aquilo lá serve para quê para misturar esses dois elementos né e aí misturou ali na mistura e aí os caras que estudaram e o Godard né aí os caras antigasso né que estudaram quais seriam esses elementos pode chamar né que misturados dão uma maior uma maior queima né e um maior empuxo para o foguete a gente trabalha pesquisando pelo maior impulso específico do par propelente motores a motores a propção híbrida né tem um aqui que o Marcos desenvolveu a gente mostra daqui a pouco que no motor híbrido né ele seria mais ou menos uma mistura do líquido com o sólido né no sólido a gente chama de grão propelente aquela mistura homogênea de combustível e oxidante no híbrido a gente tem o oxidante o oxidante líquido ou gasoso separado em um tanque e o grão combustível agora a gente chama de grão combustível é o material que de fato queima mas ele só queima com a fonte de calor a chama e quando o oxidante passa por ele então é uma forma de controlar né uma das coisas que a gente não consegue controlar no motor a propulsão sólida é justamente a queima né por isso pro pessoal entender né eu vou pegar aqui daqui a pouco vai falar dos foguetinhos quando tem o lançamento lá do Falcon 9 mas o mais o mais o mais marcante disso aí é o Delta 4 Heavy sim o Delta 4 Heavy o foguetão lá da ULA quando ele vai ser lançado ele liga queima tudo e ele sai do meio do fogo é legal pra caramba isso né e um outro exemplo disso é o Ariane 5 que ele tem os booster de combustível sólido que só são ligados depois que o líquido é ligado por quê? porque galera é o seguinte você ligou o sólido não tem mais volta ligou ele vai queimar é o fogo rojão né é o rojão confiabilidade do motor sólido também é altíssima tanto é que por isso que dificilmente você vai ver um míssil balístico pra lançamento de carga de ogiva nuclear a propulsão líquida né porque o míssil tem que estar preparado ali por 30 anos guardado num silo pode ser guardado né ele tem que estar preparado ali pra riscou o pavio ele tem que lançar né não tem aquele tempo de preparação tudo algum tempo atrás a Coreia do Norte ela anunciou um míssil pra lançamento nuclear mas a propulsão líquida aí muito do que se comentou né geopoliticamente sobre esse míssil deles é que a escolha do sistema propulsivo foi ineficiente justamente por quê até você abrir o silo e preparar o teu foguete fazer o abastecimento né o teu inimigo já te achou já te ataca primeiramente né o que a gente vê nos lançamentos é o tempo né que o foguete tá lá tipo o Falcon 9 eu vou dar o exemplo do Falcon 9 que é o mais conhecido tá quando falta tipo 4, 5 minutos que tá terminando de encher o tanque dele pra ele poder ser lançado então é um processo que demora muito mais o outro não né o sólido você traz leva não tem problema enquanto isso você tá ainda perdendo o oxidante ali que tava evaporando ali por essa expressão isso a fumacinha né aquela famosa fumacinha todo mundo pergunta aquela fumacinha graças a Deus a gente tem ela né então vamos lá expliquem oficialmente o que é a fumacinha pra galera anotem aí vamos lá quer explicar você pode falar vamos lá vamos pegar o nosso Falcon 9 esse objeto aqui é o nosso tanque de oxidante o nosso oxidante nosso oxigênio líquido ele é um líquido ele só é líquido quando ele tá em temperatura criogênica né quando ele tá ali a menos 256 graus celsius né quando ele tá nessa temperatura ele é líquido porém né ali a menos 256 graus celsius dentro do tanque de oxidante do foguete ok mas ali ele tá parado ali no sol da Flórida né quietinho ali esquentando ali a 40 graus no sol 256 graus dentro né negativos 40 graus pra fora né vai haver a troca de calor inevitavelmente claro que tem sistema de isolamento né tem toda ali uma uma engenharia por trás disso mas inevitavelmente você vai aquecer ali vai transferir calor do quente pro frio aqui dentro e quando você aquece esse esse líquido ele vai começar a passar pra forma pra forma gasosa e ali né mudança de fase toda a gente aumenta o volume dessa quantidade de matéria a gente não consegue gerar matéria mas a gente consegue aumentar o volume pra essa mesma massa específica quando a gente aumenta esse volume naturalmente ele vai aumentar a pressão porque ele tá confinado ali numa câmara né tá confinado num tanque quando ele aumenta a pressão se a gente faz essa pressão ficar tão elevada ela pode comprometer a estrutura do próprio tanque ele pode explodir naturalmente ali pelo próprio volume esse próprio acréscimo de volume nessa quantidade de fluido aí pra não explodir a gente tem que colocar algumas válvulas de escape de forma que a gente perca a quantidade de oxidante inevitavelmente mas pra uma boa causa né pra gente manter ali a pressão interna dentro do tanque regulada né e manter ali geralmente a gente já sabe o quanto a gente vai perder então os engenheiros que vão trabalhar nesse lançamento já programam ali tudo pensando na temperatura então muito que a gente vê e também sobre os chabus que dão né podem ser por causa disso todo perde bastante potência né o motor fica ineficiente ali dependendo das condições diferentes da qual ele foi projetado mas basicamente é isso né se a gente não libera a pressão do tanque ele vai acabar explodindo é igual a panela de pressão na sua casa é isso que eu falo pessoal é igual a panela de pressão entenderam Brunão faz aí o corte hein cara explicando a fumacinha do foguete vai virar um corte isso aí maneiro aí sempre que perguntarem já pai tá aí ó já manda direto tá explicação entendeu é isso mesmo é legal pra caramba é a tecnologia né que os caras tiveram que aprender né tiveram que aprender explodiram muito o foguete né e aí opa era só colocar uma válvula você vai aumentando a escala os problemas também vão aumentando sim exatamente tá muito legal isso aí então já sabemos toda essa parte aí muito bem aí o cara entrou lá pra fazer o curso de engenharia aeroespacial e lá dentro da universidade você a Bravo ela é uma vamos explicar o que é a Bravo agora ela é uma empresa dentro da universidade ela é uma startup ela é o que porque na minha época que eu estudei aqui na USP tava até falando pra vocês a gente tinha um negócio chamava empresa júnior sim eu aliás eu fundei a primeira não foi a primeira foi a segunda empresa júnior dentro da USP foi a Geo Júnior que era de geofísica foi prestar serviço lá no interior de São Paulo pra procurar água a gente procurava água com método geofísico foi legal pra caramba isso aí é uma baita de uma experiência porque você começa a lidar com principalmente essa parte porque aí é o serviço que a gente presta acho que aí que tá a diferença grande mas o que é então dentro da universidade como que é que a Bravo se classifica lá vou deixar o Charlie explicar o que é a Bravo hoje e eu conto a história certo hoje a Bravo como a gente pode resumir ela ela é quase que uma empresa júnior dentro da universidade nós temos alguns patrocinadores alguns apoiadores que a gente tem esse auxílio com materiais com mão de obra e tudo mais e pra que o aluno consiga ingressar dentro da equipe ele primeiramente ele faz um processo seletivo tem algumas aulinhas teóricas algumas aulinhas práticas passa pelo processo que é o desafio que a gente chama que é o Bravex que aí eles montam o foguete desde o início eles tiveram as aulas teóricas pra entender como que funciona o motor como que funciona um paraquedas e todas as partes do foguete em si basicamente com esse pequenininho que o Sérgio mostrou agora há pouco que legal então já pra entrar assim a prova é fazer um foguetinho a gente dá as quatro aulas com o material todo teórico alguns experimentos e depois o cara constrói é um foguete baixo custo por aluno por aluno já é um foguete feito pra isso é um projeto igual esse aqui já é feito pra isso é esse aqui esse aí voou hoje a gente desenvolveu com as crianças de um projeto da prefeitura que são os campos já é um modelo de treinamento mesmo ele é feito pra ser fácil de construir e fácil operação também em baixo custo e pro cara aplicar aquilo que ele aprendeu nas aulas teóricas ali maneiro e pro pessoal ter uma ideia os materiais que a gente usa mais ou menos nesse aqui que é o pretinho que é basicamente o que eles vão fazer lá no desafio o pessoal que está passando pelo processo seletivo da Bravo hoje vão fazer são materiais que você encontra no dia a dia isopor tem que ser feito pra isso o tubo de papelão de papel alumínio são materiais que são fáceis de achar e baratos também e aí facilita um pouco porque a gente a gente pode até achar não foguete pequeno talvez fique barato pra fazer gente eu falo com muita certeza não é barato fazer nenhum tipo de foguete hoje no Brasil a depender do tamanho da sua escala realmente custa dinheiro e aí eles fazem esse desafio participam do desafio participam do desafio eles são aprovados aí dentro da equipe nós temos as nossas divisões que hoje hoje são três que é a divisão de combustão e propulsão a famosa DCP divisão de aeroestruturas DAE e divisão de sistemas embarcados que é a DSE um dos nossos capitães é o Vinícius que está aqui atrás que ele é o capitão hoje é como se fosse o gerente de um setor ali dentro da empresa é isso? isso mesmo eu como capitão geral dou as diretrizes pra todo mundo falo do cronograma o que cada um tem que fazer no nosso você é o CEO ali no nosso semestre eu que sou o cabeça praticamente então as pauladas de fora eu levo mas também tem que educar os meninos hoje a gente tem um número de membros razoavelmente bom se eu não me engano são 33 eu não sei o número exato porque entra um sai outro por adversidades mas como eu assumi a equipe agora no mês de agosto a gente já está trabalhando esse processo de juntar todo mundo e já planejar um cronograma pra até dezembro final de 22 e o próximo ano de 23 e sendo bem sincero eu considero os meninos com os meus filhos a gente brinca eu vou em cima cobro mas para mim eu considero ele hoje como meus filhos assim filhos de de empresa de faculdade e é basicamente isso cada divisão faz as suas partes a divisão de combustão e propulsão hoje na Brava a gente desenvolve os nossos próprios motores motores que o corpo do motor pra você ter uma ideia aqueles tubos de água quente que a gente está lá na nossa casa a gente usa como corpo e as outras partes como o tubeiro e o tampão que ficam entre as bordas do tubo do motor foguete a gente usa areia de gato que é a famosa argila a gente mói ela com um triturador um liquidificador deixa ele bem fininho e aí a gente coloca tanto na tubeira quanto no tampão a carregamento a frio que é um carregamento que é mais barato e mais fácil de se fazer hoje e como você estava falando aqui anteriormente o nosso propelente hoje que a gente usa é o KNCU que é o nitrado de potássio famoso adubo né famoso adubo e o açúcar que você compra na sua casa no supermercado caramba a gente mistura os dois e bota o pavio pra acender acende o pavio acende o pavio light scandal igual diziam antes tem que ser materiais mesmo de baixo custo e de fácil acesso porque se a gente quiser trabalhar com materiais mais avançados mais indicados pra desenvolvimento de foguete que você entra no requisito de conselho regional de química material explosivo acaba já complicando e barra que também é muito caro se a gente fosse realmente conseguir hoje no Brasil está realmente um pouco difícil da gente conseguir e a gente trabalha com o que a gente tem o nosso professor como o Matheus já falou o professor Silas é um professor da área da nossa universidade que entende muito sobre combustão de motores e foguetes a gente vai comentar aqui sobre alguns projetos que ele criou e ele passou pra gente pra gente prosseguir com combustível líquido combustível híbrido e o combustível sólido que é o que hoje a gente está se especializando e entrando num caminho pra que a gente seja propriamente individual a gente consegue fazer tudo dominar toda a cadeia que a gente fala toda a cadeia dos processos e os alunos eles estão desde qual período que eles podem entrar desde o começo a gente costuma pegar alunos desde do primeiro segundo semestre que a gente também chama de período mas assim como eles justamente por isso que a gente faz o próprio treinamento inicial a pessoa não precisa ser capacitada pra entrar ela ganha o treinamento cabe a ela absorver o conteúdo é porque assim o ciclo básico como são dois anos na nossa universidade a pessoa só vai ter o contato com as áreas da aeronáutica e a área espacial a partir do quinto semestre no terceiro ano e aí a gente já faz assim você tem o queijo só falta a faca pra você cortar e dar pros segmentos sim entendi e das outras áreas como a DAE a divisão que cuida da estrutura do foguete o corpo do foguete o ogivo do foguete a letra do foguete eles que projetam todo o foguete num programinha que a gente costuma usar muito eu creio que até outras equipes também usaram que é o Open Rocket e é tipo um Kerbal da vida? é um Kerbal Kerbal acadêmico é um software de CAD não, imagina eu tô falando isso envolvido em Java você consegue ele tem uma interface gráfica até o bem usual entendi você tem uma árvore ali de equipamento de itens pro foguete você vai desenhando ele ali e ali mesmo você simula o apogeu com uma certa assertividade você coloca o motor qual motor que você vai usar ele simula tudo que legal é uma tese de mestrado de um acho que um americano o Sam Punica o Sam se estiver vendo aí obrigado o software é uma tese dele agradecemos muito ele desenvolveu esse software mas ele tem toda uma matemática ali por trás que pra gente não é visível mas a gente ensina muito dela pros alunos desde o processo seletivo até a gente presentear aqui com um pôster esse é o pôster do nosso último processo ah que maneiro ah aí vocês expõem lá vocês espalham pela universidade espalham pela universidade pra atrair os alunos e aqui ele foi assinado pela galera toda que tá lá assistindo a gente todos os membros da equipe aí é um presente nosso pra vocês show vamos deixar aqui que a gente vai colocar ali muito maneiro e o tá aí ó pra galera ver aí porque aí tem a galera que mexe com a parte eletrônica normalmente deve ser engenheiro da elétrico eletrônico alguma coisa assim isso que é o legal nem sempre às vezes a galera quer o desafio pra ela poder aprender então ela meio que se força aí e se ela te mostrar o mínimo de interesse ela pode ir pra aquela área e naturalmente se desenvolver ali se a gente que acompanha com líderes a gente consegue perceber se a pessoa vai ter potencial ou não e no dia a dia se ela tá rendendo o que ela pode render se ela não estiver rendendo a gente pode passar ela pra uma outra área em que a gente perceba que ela vai ser mais útil digamos assim mais bem empregada em termos de capital humano mas é bem notório assim que muitas pessoas que escolhem determinada área se destacam naquela área que ela escolheu porque é uma área que ela tem mais aptidão né e vocês notaram algum aumento no interesse nesses últimos tempos aí como que tá olha do ano de fundação da equipe 2018 nós começamos com 8 alunos e o professor Silas hoje a gente tá com 33 alunos e 3 engenheiros já formados que continuaram na equipe sendo eu um deles 4 professores apoio de 6 patrocinadores né alguns pais dos alunos também patrocinam e alguns apoiadores também que fazem doações mensais pra gente aí tem toda a prestação de contas depois né a pessoa pode ir lá conhecer ver como a gente tá empregando os valores que são doados é bem bacana o que ajuda muito a desenvolver os projetos são as doações além dos patrocinadores e aí a gente faz de tudo a gente faz rifa vende camiseta a gente tá com planejamento aí de vender os nossos materiais né tem que fazer boneca a gente tem que abrir lá na é porque eu não sei se lá não deve ter né mas aí você tem que chamar a galera do marketing cara de publicidade a gente tá correndo atrás deles porque na nossa faculdade tem esse curso também tem o curso de TV e publicidade aos poucos a gente tá expandindo os limites ali entrando nas ardenas ali de pouquinho em pouquinho pra tentar buscar mais alunos de outras faculdades sim hoje a gente quando a gente começou a gente se limitou ao curso de engenharia aeronáutica e espaço que é de onde nasceu a equipe né eu já conto a história toda depois a gente foi expandindo no primeiro processo seletivo a gente já conseguiu alunos de engenharia química elétrica computação foi expandindo foi ganhando território ali dentro até civil né até civil a gente já teve e é interessante que o pessoal pergunta o que eu posso fazer aí dentro se eu sou de engenharia civil né tem muita coisa já o processamento a gente mexeu muito a gente produziu um mapa já pra área de lançamento já teve que trabalhar com reforma até arquiteto já trabalhou lá com a gente é isso é uma pergunta que muita gente faz ah eu queria saber se eu posso trabalhar na indústria aeroespacial sim eu sou de tal coisa basicamente a indústria aeroespacial é uma indústria que ela pega quase que todo tipo de conhecimento né cara sim de tudo que a área vai ser útil ali né pois é de alguma forma ou de outra você vai ser aproveitado né como eu te falei no começo são três áreas necessárias pra gente produzir um foguete química e pirotecnia eletrônica e mecânica independente do campo da mecânica né tem mecânica da estática projetos de estruturas que a gente usa diariamente né até ali aerodinâmica mecânica de fluidos computacional tudo então todo mundo de toda a área pode estar trabalhando ali olha uma coisa por exemplo você vai construir uma torre de lançamento aí tem que chamar a galera da civil tem né aí você quer divulgar tem que chamar a galera da publicidade você quer fazer não sei o que aí você vai tem que chamando você quer por exemplo negociar um patrocínio igual aqueles foguetes japoneses já viram que vai o patrocínio no foguete que é um barato né legal pra caramba aí tem que chamar a galera de administração então aí começa você vai abrindo né na hora que você vê você tá com todo mundo ali hoje a gente tá ganhando essa sensibilidade né de trazer mais pessoas no ano passado a gente tentou alguém de moda pra trabalhar com os nossos uniformes é mesmo sabe o que moda é muito interessante que a gente falta muito uma pessoa de moda porque a gente trabalha com costura quase que diariamente porque precisa costurar paraquedas e a gente sofre com isso e a gente sofre com isso porque tem que mandar pra alguém costurar e a pessoa cobra cara e aí a gente não tem a web a gente tem que dar um jeito é bastante complicado e lá a gente tem o curso de que envolve corte e costura então é então isso aí é uma coisa muito interessante tem um documentário da NASA que conta a história da missão Cassini que foi lá pra Saturno e mostra que num determinado momento você tem que cobrir a nave a sonda com aquela manta térmica né sim e aquela manta térmica você faz o que você tem que costurar então eles a NASA teve que contratar não sei quantas centenas de costureiras que ficavam o dia inteiro de noite costurando a manta que cobriu a Cassini porque sem aquilo lá ela não ia pro espaço então tá vendo só o que você quiser hoje dá pra você mexer com o negócio de foguete muito bom e você comentou aí que você não daqui a pouco a gente entra nessa outra parte aí então a Bravo é uma é classificado que é uma empresa mesmo é uma empresa hoje ela tá com uma empresa ela tá ganhando esse território pra se tornar uma spin-off universitária a gente tá a gente tá percorrendo o caminho das pedras aí pra levar ela até esse nível até hoje até o último procedimento interno que a gente publicou pros alunos a gente assumiu o compromisso de não se tornar uma empresa até então mas incentivar que os alunos que estão passando dentro do laboratório tivessem essa noção de empreendedorismo e eles pudessem abrir essas empresas dessa forma a gente não precisava virar um CNPJ e virar uma pessoa jurídica e assumir os compromissos que estão tinerentes ao CNPJ além dos custos que a gente hoje não conseguimos arcar ainda mas é a gente tá começando o caminho das pedras pra se tornar uma spin-off universitária ou até mesmo um CNPJ do laboratório já surgiu uma empresa surgiu uma empresa que tá desenvolvendo drones a Brava Air do Bruno o Bruno foi um dos fundadores também tá desenvolvendo um drone agrícola sim é um drone eu fui na Space BR Show lá né e entrevistei uma galera lá e foi legal pra caramba e caramba cara cada drone tinha muita coisa lá eu participei da feira também eu consegui ver cada drone maravilhoso tinha muita coisa lá tinha drone agrícola drone tinha todo tipo de drone hoje em dia drone é o futuro não isso aí que eu queria até falar com vocês porque é o seguinte né é assim São José dos Campos já sempre foi né um polo assim muito importante pra quem não é de São Paulo São José dos Campos é uma cidade galera que fica no que a gente chama de Vale do Paraíba mais ou menos né assim entre não é no meio né mas é entre Rio e São Paulo então tem uma estrada que liga Rio e São Paulo pra quem não é daqui chamada Dutra uma avenida uma avenida quase uma avenida mas é uma estrada é porque eu andei tanto nela a continuação da marginal exatamente eu chamo de avenida mas é uma estrada São José dos Campos é uma cidade muito famosa porque lá fica o Ita lá fica o Impe lá fica a Embraer né só posso citar esses três exemplos a Vibrasa e tudo mais ainda as que já fecharam né mas você falou que São José é legal uma vez eu estava conversando com Osiris Silva fundador da Embraer em 2019 que maneiro não foi bem foi um pouco antes a gente conversando assim num evento em São José e antes dele ele deu uma palestra e ele comentou lá que na época que ele fundou ali a Embraer dentro do DCTA só existia dentro do DCTA o próprio campus do Ita aí ele surgiu a Embraer e foram surgindo empresas ali então se você conhece São José dos Campos ele é uma cidade que a Dutra ela corta a cidade ao meio então é praticamente uma avenida então do outro lado da Dutra fica a cidade e do outro lado ficava o campus do DCTA então todo mundo comentava lá o que aqueles caras do outro lado da Dutra estão fazendo hoje e aí o protótipo do Bandeirante nos primeiros voos subia voava por cima da cidade fez o pouso dele e o avião que voou era daqueles dois do outro lado da Dutra entendi não é isso que eu queria falar porque aí São José sempre foi uma cidade assim com essa vocação que a gente pode dizer isso e hoje lá é um verdadeiro polo aeroespacial é a capital aeroespacial do Brasil quantas empresas mais ou menos tem ali porque aí igual você falou antes era tudo no CTA hoje já expandiu já está expandindo tem tipo um centro tecnológico o parque tecnológico ali é muito grande até eu deixar um abraço para o pessoal do parque tecnológico a gente foi participar de alguns eventos lá e o parque hoje ele agrega muitas empresas e ele incentiva as startups São José dos Campos hoje ele é uma das cidades que mais bem acolhe startups em processo de incubação inclusive a própria Univap ela tem um parque tecnológico em que a gente tem algumas empresas aeroespaciais também e uma incubadora de empresas também então algumas empresas podem nascer lá dentro da própria Univap a gente tem essa vantagem e não dá nem para saber quantas né são muitas né são muitas né a gente fica sabendo só das que dão certo fora as tentativas que a gente acaba não ficando sabendo e só o pessoal entender você aí que está ouvindo você pode ter uma empresa que produz sei lá hélice de drone entendeu sim você vai lá e desenvolve uma nova hélice com material diferente é uma empresa que vai que pode ir para lá né pode ser uma startup ali porque ali você precisa tem a galera que produz na SpaceBR eu entrevistei o cara que é dono de uma empresa de drone ele faz os drones e tudo é legal pra caramba porque aí o cara faz o drone aí precisa do drone precisa do que? precisa ter hélice precisa ter motor precisa ter um monte de coisa né o que a gente pode dizer com certeza é que o mercado agora que a gente já define o aeronáutico e aeroespacial vamos chamar de aeroespacial todo o contexto o mercado aeroespacial no Brasil ele não é tão grande então as pessoas que trabalham elas meio que se conhecem é um network bem bacana é uma comunidade só claro que tem a concorrência toda mas todo mundo se conhece não e a concorrência ela é muito importante porque a concorrência acaba levantando todo mundo né puxa todo mundo né então tem tanto de coisa assim vamos dizer material como também tem a galera de serviço né então tem a galera que faz software pra não sei o que software pra simular software pra usar as imagens pra processar pra um monte de coisa né hoje em dia tem as empresas agregadoras também né e as de meio de campo né você tem uma empresa que faz um serviço e a empresa que tem o produto pra fazer o serviço e agora tem a empresa que conecta o serviço com o cara do produto então é um mercado que ele tá ele é muito volátil né ele é muito aberto a crescimento então qualquer ideia que você tenha dá pra transformar né não é um mercado fácil isso aí posso dizer com toda certeza não é um mercado fácil de se entrar e também de acertar manter um projeto bom ali e desenvolver e fazer dá certo mas é um mercado bacana é um mercado que tá em crescimento né legal e que a gente tem essas iniciativas pra apoiar quem tá sonhando em entrar no desde a graduação até quem tá sonhando em empreender desde a criança ali que tá começando a aprender o que é foguete a gente já começa a incentivá-la ali a seguir nessa carreira né nisso a gente pode falar bastante da UBA da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da MobFog a Mostra Brasileira no ano passado foram até tenho dado anotado aqui pra não falar errado 187 mil alunos fogueteiros que lançaram foguete de garrafa pet na UBA então vamos pegar 187 mil crianças se essas 87 mil evoluírem pra um curso de STEM curso de ciência tecnologia e matemática ali engenharia virarem equipes de fogueteiros dentro das universidades e daqui das equipes ali 10% virarem engenheiros e abrirem empresas aí sim a gente consegue evoluir e ter um programa espacial concreto como a gente tanto sonha o futuro como que vocês pensam aí que tá o futuro pra essa área aí no Brasil você acha que tá promissor e tal como que é tá surgindo muita empresa é porque pro pessoal entender startup ela tem muita startup tá pessoal não pense também que é tudo mil maravilhas né porque tem muita startup também que tá errado como você falou né a gente fica sabendo das que dão certo tem muitos que dão errados mas aí também é o próprio lance da startup é esse né é fazer um negócio testar ele rapidamente e ver se vai dar certo ou não na verdade isso que a startup é isso né é o dinamismo que ela não é uma empresa grande engessada então ela tem uma dinâmica de modo que pô lancei essa latinha aqui poxa deu errado agora eu vou lançar em garrafa pô deu certo pronto esquece a latinha fica com a garrafa e aí vai né então tá esse dinamismo né o que a gente comenta bastante da startup você imagina um mar e nesse mar tem um porta-aviões e do lado do porta-aviões você tem 300 lanchas rápidas né 300 lanchas ali pequenininhas aí no meio desse mar surge um iceberg quem que vai conseguir fazer uma curva e desviar desse iceberg primeiro aquele porta-aviões tem toda a inércia aquela burocracia da empresa lentidão ela não consegue se adaptar novamente ali enquanto aqueles barquinhos menores vão se tornar alguns vão se perder alguns vão bater alguns vão passar embaixo do porta-aviões alguns o porta-avião vai absorver vai atropelar mas outros vão embora é isso mesmo então fica a dica aí galera tem muita área também você perguntou pra gente por que a Bravo ainda não é uma startup muita gente que abre startup hoje a Tática não entende muito bem o conceito da startup que além do conceito de falha rápida tem o conceito da ideia ser inovadora tem que ser um produto disruptivo não adianta você abrir uma startup pra desenvolver um projeto que já tem outras empresas desenvolvendo não tá dentro do conceito de startup até deu o exemplo tipo da hélice desenvolvi aqui um material novo uma hélice de drone aí baixa com uma startup aí baixa com uma startup você vai lá testa logo deu certo deu vai embora acelera aí o pessoal fala os termos aí não deu certo acabou mas também não é tão problema assim porque você não gastou tanto não evoluiu tanto e tal você morre logo também enfim de papo o investimento é muito alto quem sabe mas é porque dentro da mas vocês não são startup porque vocês estão dentro da universidade dentro da universidade ainda a gente utiliza preparando pra dar esse salto aí agora porque vocês pretendem sair da universidade talvez manter ali dentro do próprio parque tecnológico da instituição até porque a nossa casa foi ali que a gente nasceu a gente tem a estar com essa mentalidade empreendedora de uns tempos pra cá vai ser um grande salto a gente não tá preparado pra isso ainda mas estamos começando a trilhar esse caminho e como eu disse até agora a gente já lançou outras empresas outras startups a partir dali saíram de vocês saíram dali da gente e foram caminhar sozinhas saíram do laboratório de jato propulsão mas agora a gente tá se preparando pra talvez spin off ou realmente um CNPJ próprio desde que a gente tenha as condições necessárias pra trabalhar com isso e manter porque a gente não pode dar aquele salto maior que a gente como a gente comentou no começo é igual eu tava falando a gente tá caminhando passos até largos por conta do tempo e do investimento que a gente tem por conta que a gente quer ser autossuficiente a gente quer fazer tudo nosso esse foguetinho mesmo que a gente usou hoje lá com a escola municipal lá de São José pra você ter ideia a única parte que a gente pode dizer que não é nossa é o motor que são aqueles fogos de artifício que a gente compra por aí e aí não é nosso entendeu já os outros projetos que a gente tem a gente vai até falar deles daqui a pouco são motores feitos por alunos dentro da nossa equipe da divisão de combustão e produção da qual eu já fui capitão e passei o bastão pro Carlos hoje e a gente quer seguir esse caminho a gente começar desde do dominar dominar todos os processos você tem que ser hábil em todos os processos que te levam a ser autossuficiente até você passar pra um próximo nível a gente não quer pular nenhuma etapa porque a gente sabe que quem pulou etapas já deu errado e a gente consegue observar outras startups que acabaram falhando né vai aprendendo vai aprendendo tem que vir no ano de 2020 durante a pandemia a gente escreveu um manifesto escrevendo o que que é a brava pra pessoal entender a gente fez muita palestra durante a pandemia e o que que é a brava e o que que era o laboratório de atopropulsão né só pra introduzir o laboratório de atopropulsão é um dos laboratórios da universidade fundado pelo professor Silas lá em 2005 né o laboratório de atopropulsão com o professor Silas ele já domina projetos de propulsão sólida líquida e híbrida é um dos poucos laboratórios de universidade então a Univap é uma das poucas universidades no mundo que domina as tecnologias necessárias para produzir foguetes a propulsão sólida líquida e híbrida então os três tipos de propulsão existentes né a gente o laboratório domina dentro do laboratório muitos alunos trabalhavam em iniciação científica né em projeto técnico e assim porém esse conteúdo né ele era fechado ali em ciclos né o projeto era apresentado e mas não tinha esse ciclo de um aluno mesmo apoiando a formação de outro em 2018 né aliás só pra introduzir todos os últimos períodos do curso de engenharia aeronáutica espaço lá eles passam por duas disciplinas sendo uma delas veículos lançadores em que o próprio professor Silas ele administra as aulas teóricas mas pra você terminar essa matéria que é a última do curso você tem que participar de um projeto prático e o projeto prático é esse cara aqui é um foguete é fazer esse foguete aqui aplicando tudo que você aprendeu em cinco anos de curso e mais as disciplinas de foguete esse cara aqui é o VLO1 o veículo lançador de ovos 1 né VLO em referência ao VLS explica o porquê do nome direitinho o nome é VLO mesmo em homenagem pro VLS mas qual que é o escopo qual que era a atividade desse cara aqui ele é feito de tubo de pôster um tubo de pôster pra ser barato mesmo 60mm as peças são impressora 3D impressão 3D é um dos materiais fundamentais que a gente usa lá impressora 3D lá no laboratório é 24 horas por dia tem até transmissão ao vivo na Twitch pra gente ver se a peça tá dando certo impressão 3D é trabalho o dia inteiro esse cara aqui qual que é o objetivo dele o professor chega na turma e dá um desafio vocês vão formar uma equipe e vocês vão lançar um ovo de galinha num foguete e ele tem que agir de 100 metros dentro de uma cápsula e essa cápsula precisa voltar pro solo trazendo o ovo e ele não pode quebrar e não pode ser ovo cozido tem que ser um ovo normal sim, claro o ovo tem que passar pra uma inspeção antes e depois do voo o desafio é esse o ovo vai onde? vai ali na não é aqui dentro é da coifa já explica esse projeto por que que ele o que que o ovo qual a função do ovo? simular uma carga frágil como se fosse um satélite um satélite num veículo lançador espacial é uma carga valiosíssima em termos de valor agregado caro e o ovo simula esse cara então o que que o aluno tem que desenvolver? ele tem que pegar ali o motor que ele vai utilizar quantos motores esse foguete vai precisar que material a gente vai usar pra fuselagem o tamanho do paraquedas que ele vai ter que usar que tipo de paraquedas onde que o ovo vai aí a gente tem que desenvolver não tem um projeto pronto a partir disso esse aqui é o cara de 2018 todo ano tem um então antes desse vieram outros esse cara aqui foi o preceptor da Bravo foi o primeiro foguete lançado pela Bravo Aerospace dentro do laboratório de atopropulsão então no laboratório no laboratório de atopropulsão foi que surgiu a Bravo Aerospace em 2018 foi a equipe que fez esse foguete aqui os nomes da galera tá aqui daqui dessa galera tem gente que tá na Europa trabalhando como engenheiro tem engenheiro na Airbus tem gente que trabalhando com interiores de aeronaves no Brasil tem gente que tá trabalhando em manutenção de aeronaves e foi o primeiro projeto que eu coordenei lá dentro e ele foi e voltou com o ovo foi esse aqui foi o projeto que fundou a equipe o lançamento dele foi em 30 de novembro de 2018 e ele foi e voltou com o ovo a gente fez muito teste e o interessante falar que a gente não sabia fazer foguete nem de foguete eu gostava pra falar a verdade nem de avião eu gostava muito eu escolhi engenharia aeronáutica é um fato muito curioso depois eu conto pra você mas é me apaixonei por foguete ali o Bruno também que lançou esse foguete junto comigo a gente conversou depois e falou a gente não pode deixar essa ideia morrer e a gente precisa levar ela pra frente agora a gente pode começar aqui uma equipe de foguete mesmo e começar a ensinar novos alunos e esses novos alunos ensinarem outros alunos e a gente ter uma equipe formada e crescendo crescendo e esse cara que a gente desenvolveu a impressora 3D essa é a cápsula que leva o ovo ovo vai aqui dentro tinha uma espuma própria pra isso e o paraquedas vai aqui sai daqui ele fica aí embaixo e aqui dentro da fuselagem do foguete ela sai daqui de dentro com o ovo aí dentro presa no paraquedas e retorna ao solo após o voo o que eu queria mostrar desse projeto aqui dentro ele é trimotor aqui dentro a gente precisa encaixar 3 motores porém eram motores comerciais a gente utiliza motor de rojão existem fabricantes de motor próprios para foguete modelismo principalmente nos Estados Unidos no Brasil tem alguns porém a gente por termos de confiabilidade a gente utiliza motor de rojão a gente compra fogos de artifício mesmo extrai o material explosivo e utiliza só o motor caramba nessa época caramuru é o famoso quase treme terra a gente chama uma das fabricantes existem outros também eu falei que eu conhecia mas vamos lá esse cara aqui por que a gente utilizou motores comerciais a gente não utilizou motores feitos pela equipe porque nessa época nós não tínhamos o conhecimento necessário e nem o tempo hábil para aprender a fazer e fazer motor entendi então esse cara aqui foi lançado com motor sólido e aí o fato tipo de C3 e tal aí é a equipe que escolhe aí a equipe precisa calcular quantos motores ela vai precisar para gerar o empuxo porque eu posso ter a minha equipe e falar não o meu vai ser com um só isso se ele vai voar ou não se atingir o objetivo a gente não sabe se atingir o objetivo está valendo sim se atingir o objetivo porque o pessoal pode estar pensando assim caramba mais um tubo de papelão um negocinho aqui na impressora 3D tá pô isso aqui eu faço tranquilo mas não né porque aí tem a decisão pois é dois motores essa decisão se baseia na quantidade de empuxo fornecida por cada motor e além de que para o foguete voar esse cara ele voa em atmosfera ele precisa ser aerodinamicamente estabilizado então precisa haver reação aerodinâmica de sustentação né nessas empenas que são as asas da aeronave são as empenas do foguete aqui precisa existir momento né precisa existir força de sustentação para estabilizar o foguete em voo a gente não consegue fazer o motor mexer aqui ainda mas o rapaz aqui está trabalhando não tem o gimbal ainda né não tem o gimbal ainda mas é a gente utilizou três motores porque um motor só num teste em bancada em banco de ensaio a gente viu que ele produzia três quilos de empuxo por oito segundos por 0.8 segundos menos de um segundo de queima essa quantidade de empuxo não era suficiente para levar a massa do objeto e a massa da carga a 100 metros e nem para ter a velocidade mínima de estabilização que a gente precisa para ele sair da rampa de voo então tem dois fatores todo maluco assim esse empuxo pode ser suficiente para ele subir desde que esse empuxo seja maior que o peso dele ele vai sair do lugar somatória de forças ali princípio de lei de Newton porém ele vai sair com velocidade suficiente para ele voar estável talvez não isso a gente consegue simular matematicamente é aí que entra todas as aulas teóricas que você tem para poder entender isso aí que a gente consegue comparar também com o Open Rocket o software que a gente mencionou geralmente no Open Rocket a gente consegue ver a velocidade ali graficamente com que esse foguete está deixando a rampa de lançamento a rampa seria a base dele ali se essa velocidade não for suficiente para ele ter pelo menos um calibre de margem estática que seria ali a quantidade de estabilidade que ele tem a gente não consegue voar ele vai voar ele vai obter uma trajetória irregular não vai cumprir a trajetória balística pretendida isso tudo a gente calcula previamente com velocidade de vento temperatura bússola mapa tudo não e entra tudo porque por exemplo a minha equipe pode falar que o tubo não vai ser desse tamanho vai ser aqui sim e não vai ter quatro dessas coisinhas que vai ter duas só sim se eu simulei ali e tal é esse que vai e é assim que vão tendo as diferenças uma das coisas legais de projeto aliás é bastante importante a gente falar que os foguetes eles são o nosso objeto de desenvolvimento porém o que uma equipe universitária faz com um carrinho para baja com uma aeronave para aerodesign com um submarino para competição de subaquático só mudam os objetos o que ela quer passar para o aluno que é a metodologia ativa para o ensino de engenharia e ciência muda mas o objetivo central ali por trás é o mesmo então o nosso objeto de desenvolvimento são os foguetes aí uma coisa que é interessante que você falou ele pode ser maior menor 3, 4 empenas pode geralmente a gente faz trade-offs matrizes de decisão a gente usa muitas ferramentas para escolher como ele vai ser se ele for com 3 empenas por exemplo ele vai gerar menos arrasto de forma aqui nas empenas porque a gente vai ter 3 em vez de 4 porém se uma quebrar em voo a gente só tem 2 se a gente perde de 4 a gente tem 3 exatamente tem que ir simulando tudo isso tem esse cara que gera mais arrasto mas ele é mais confiável o tubo quanto mais comprido mais arrasto parasita aqui na superfície de fricção a gente tem se eu corto esse tubo no meio eu vou diminuir a margem estática dele porque ela depende da distância entre o centro de gravidade e o centro de pressão aqui nas nossas empenas além de que quando eu corto esse tubo de papelão eu não vou conseguir cortar direito as vezes o cara começou ali na equipe agora vai sair meio torto aí será que vale a pena eu diminuir a margem estática do foguete trabalhar com um tubo mais torto do que fazer ele assim a missão é só 100 metros então tudo isso a gente tem que planejar tem que pensar então dia a dia é bem dólar mas aí na disciplina lá são várias equipes que são formadas geralmente a gente pega uma só a galera se divide tem que se dividir como se fosse uma empresa tem que ter um gestor então é tipo está simulando todo o ambiente também sim joga a galera ali num aprendiz ali aeroespacial que legal esse cara aqui então quanto que ele subiu ele subiu a 80 metros a missão dele era 100 como a gente foi o primeiro foguete aceitou porque o principal era voar com a carga e não queimar aí a gente gostou tanto de lançar que ele já voou 3 vezes a missão dele era voar uma já voou 3 vezes é reutilizável só trocar o sistema propulsivo a gente gostou tanto que depois a gente fez uma reunião essas pessoinhas aqui que fizeram esse cara e a gente conversou sobre continuar esse projeto alguns por já estarem empregados por terem que voltar para outros estados acabaram não continuando mas eu e o Bruno a gente continuou a gente aceitou o desafio juntos e a gente conversou muito e falamos olha o que a gente pode fazer agora para continuar esse projeto a ideia do Bruno foi se a gente já fez o velho A1 vamos partir para o velho A2 aí a gente parou analisou o que nenhuma equipe de foguete modelismo fez ainda e a gente pode fazer para dar um destaque já começar aí com um grow up bacana dar visibilidade e trazer alunos para a equipe que a gente quer começar a gente decidiu por fazer um foguete também que continuasse lançando um ovo para simular uma carga mas que dessa vez ele fosse bi-estágio que ele tivesse um sistema de separação de estágios então o Charlie vai guardar aqui deixa eu guardar o VLO a partir disso VLO para a galera que não sabe o foguete brasileiro que explodiu era o VLS veículo lançador de satélite e o deles é VLO que é veículo lançador de ovo isso foi o primeiro aí esse cara aqui virou o VLO 2 que a gente já vai mostrar deixa aqui por favor pode pôr os estágios separados aqui antes de chegar nesse cara aqui a gente precisa mostrar esse aqui porque quando a gente começou a ideia desse cara aqui foi quando a gente pensou veio quebrada veio veio é porque ele voou hoje ele quebrou é assim acontece vamos lá para a gente produzir esse cara aqui a gente precisava de mão de obra capital humano mas pessoal qualificado então antes da galera passar para desenvolver esse projeto aqui que foi o primeiro foguete bi estágio desenvolvido por uma equipe universitária no Brasil lá em 2018 19 a gente precisava capacitar esses alunos que recém entraram para isso a gente começou a desenvolver um material de ensino para ensinar o que é foguete quais são as forças o que é mecânica o que é aerodinâmica o que é operação tudo que o cara precisa para fazer um foguete desde saber apertar um parafuso a cortar um tubo a preparar uma área de lançamento a segurança que tem que estar envolvida tudo para qualificar treinar essas pessoas a gente desenvolveu um programa de treinamento um exercício escolar que se chama Bravex Bravo Exercício um exercício escolar mesmo esse exercício ele simula você trabalhando já numa empresa em que você vai participar de quatro aulas com quatro apostilas então uma apostila só de aerodinâmica uma apostila só de recuperação uma só de estruturas e dentro das estruturas por exemplo o cara tem ali todos os tipos de lixa que ele pode usar todos os tipos de chave que ele pode usar o que é mecânica como é que corta um tubo depois ele vai aprender teórico aí tem alguns questionários online que ele pode responder quando tem muitas pessoas no processo e poucas vagas abertas esses questionários são eliminatórios então a gente consegue pegar ali as pessoas que mais absorvem o conteúdo a partir disso elas precisam passar para um processo que são as aulas práticas que a gente vai dar o desafio para elas de produzir o foguetinho que é esse aqui esse é o do Bravex esse é o modelo Bravex o modelo Bravex ele se chama Bocaina 1 Bocaina que é essa boca aqui de tubarão não Bocaina é referência ao local em que ele foi lançado pela primeira vez na Serra da Bocaina no Vale do Paraíba foi eu que lancei lá junto com o primo meu o Douglas que fez parte da equipe também e subiu quanto? mais uns amigos quando lançou a primeira vez você lembra? subiu mais de 100 metros porque ele era muito leve ah é levinho né levinho né quanto mais leve e utilizava o mesmo motor que foi utilizado no velho A1 só que aí era um só né um motor só só que aí era um só foi todo simulado também a partir desse cara tudo simulado só para o pessoal entender calculado e simulado não é assim não galera pega um tubo aí na sua casa põe um negócio assim desenha e lá não é eles vão lá no programa simulam tudo para ver direitinho aí ah não com quatro não ficou bom com um motor tal não ficou bom porque aí tem os tipos de motor também né que você pode colocar aqui né sim vários tipos de motor que você pode ir colocando vai testando só para o pessoal entender que não é assim chutado não é tudo simulado direitinho pois é como é na indústria aeroespacial mesmo né e esse cara aí então ele é o preceptor do nosso programa de treinamento tudo que o cara aprende no treinamento serve para ele fazer esse cara aí e está apto a passar para os projetos dentro da equipe legal então a gente consegue ver ali quem está um pouco quem não absorveu tanto conteúdo mas isso aqui o aluno você fala que isso aqui o aluno é que acaba montando então o aluno consegue fazer tudo esse cara sozinho né geralmente ele não faz um só a gente divide essa equipe de possíveis membros em duas três sub-equipes e cada uma desenvolve o seu supervisionada por um oficial da equipe uma pessoa mais experiente ali que está designada para acompanhar cada uma e depois ele vai para voo vai para o lançamento é para você ter ideia o processo que a gente está fazendo hoje que é o Bravex para o ano de 2022 do primeiro semestre o pessoal vai desenvolver agora já no mês até o mês de setembro dia 3 eles vão fazer lançamento de dois foguetinhos a exemplo desse aí eles estão montando tudo do zero vão escolher os materiais os motores a gente já definiu e vai ser de maneira bem bem simples igual esse aí mesmo que a gente usou hoje lá na escolinha tá isso aqui atrás que é onde vai o a parte da ignição né vai a haste da rampa de lançamento ah o sistema de ignição tem que ser inserido dentro do motor vai enfiado aqui inclinadinho né inclinadinho com ângulo que a gente já calcula também com base no vento é pro pessoal entender são aqueles pra quem já viu meu canal são aqueles famosos lançamentos do Sounding Rockets né isso foguetes de sondagem foguetes de sonda que lança e tal e não sei o que legal pra caramba aí esse aqui então o cara faz o exercício e aí desse aqui surgiu esse é isso? desse cara aí a gente conseguiu treinar 24 alunos que você precisava de gente pra poder fazer capital humano qualificado pra passar pra esse cara aqui que era o o primeiro foguete que realmente ia ser desenvolvido pela Bravo agora feito por alunos porque na antiga aquele ali foi feito pelos alunos do Engenharia Aeronáutica que formaram a Bravo foi o primeiro foguete mas esse aqui foi quem realmente fez e esse aqui já foi dentro da empresa esse aí nasceu dentro da Bravo mesmo então desse cara evoluímos pra esse foram aí em torno de seis meses de projeto né o maior nível de tecnologia empregado nele tá aqui nessa peça né o inter estágio dele a separação de estágios dele ocorre a quente então a frio seria se fosse mecânica e a quente ela depende do acionamento dos motores do segundo estágio pra gerar gases que impulsionam a frio é do Falcon 9 né que é o cutucado cutucou é o famoso cutucado dá cutucado os primeiros estágios vão embora só depois que liga o segundo estágio tem ignição aqui não a quente seria aquela gaiolinha que a gente vê na Soyuz naquela treliça ali onde você geralmente tem essa forma côncava ou convexa aqui pra jogar o teu escoamento pra fora da peça né essa peça tem um recobrimento de epóxi pra não queimar e os motores do segundo estágio né aqui três motores também os mesmos motores comerciais eu já vou mencionar porque eles continuam sendo comerciais são acionados acima dessa peça aqui né do inter estágio deixa eu colocar aqui mas aí assim aqui aqui é o primeiro estágio isso caramba tem motor pra caramba tem agora você explica o motivo do porquê que são nove agora que eu ia nove falcou nove tô brincando vamos lá e é engraçado porque essa peça aqui né ela é toda cheia dos detalhes né tipo por que que ela não é inteira por que que termina aqui tudo isso é a simulação da aerodinâmica dele projeto simulação aumenta a peça diminui peça é o tubo de pôster ainda é o tubo de pôster só que você vai cortando e vai só mudou os materiais são materiais que a gente utiliza no dia a dia esse foguete o nome dele é FDTM Terescova FDTM de foguete demonstrador de tecnologia multi estágio justamente pelo nome ele é um foguete ele é um demonstrador de tecnologia então o objetivo dele é demonstrar a tecnologia de foguetes multi estágio que foi desenvolvido pelos alunos da Brava que maneiro o que que ele faz então por que que são nove motores aqui o Charlie já pediu pra eu explicar como a gente acabou de começar a equipe a gente ainda não tinha o tempo necessário pra desenvolver motores pela própria equipe então a opção foi continuar utilizando motores comerciais e entende de prateleira esse cara aqui tem 1600 gramas pronto pra voo com o segundo estágio acoplado e a carga lá dentro um ovo um ovo e o computador de bordo dele ah mas o computador de bordo depois ele começou a usar uma cápsula como carga mas vamos lá é pra levar essas 1600 gramas a 70 metros onde ocorre a separação e fazer esse segundo estágio subir até 200 metros a gente precisava então de nove motores aí entra aquela questão dos ensaios né de mudar ali a a configuração dos motores sólidos aí são os testes que vão sendo feitos são os testes que a gente faz chegamos à conclusão de que precisávamos de nove aí produzimos essa peça aqui só essa peça aqui virou um artigo publicado em congresso que mano imagino ela foi toda estudada você pode ver que a gente vem de um negócio cilíndrico vou mostrar aqui Christian tenta dar um zoom nessa parte preta vou pôr de cabeça pra baixo que o pessoal vê ela é cheia dos detalhes aqui viu galera então ela não é um negócio assim ah não só encaixa ali e manda os motores aqui são nove que a gente utilizou isso tá aí os nove motores tá vendo e aqui ela é uma peça toda trabalhada você que desenvolveu essa peça aqui caramba que demais impressora 3D que legal a única diferença são as aletas é as aletas é o que aquela pasta a pastinha de escola que a gente compra mas que legal e aí e essa peça aqui e foram quantas peças que você teve que fazer até chegar nessa aqui foi quantas é isso que eu ia falar quer falar aqui encosta aqui porque você conseguiu ele conseguiu encaixar nove círculos num quadrado ó galera então foi tipo eu tive que passar primeiro eu tive que aprender a fazer sair do quadrado pro círculo certo foi horas no youtube pesquisando e fora o erro do programa do software que toda vez ele dava erro ele não gerava estrutura interna do solid né que você usou foi o solid works ele não gerava não gerava não gerava aí fiquei batendo cabeça até a hora que saiu e na impressora 3D esse material aqui ele tem que ser um material especial por conta do calor aqui que vão os motores aqui né a expansão também que pode ocorrer dentro do motor esse daí acho que foi PLA que a gente fez PLA PLA que legal muito legal mesmo e aí então vão os 9 motores aqui liga aí liga o foguete aí o foguete sobe vai embora e aí como que acontece a separação isso que eu queria entender Vinícius eu te convido à mesa você aceita esse convite? esse cara aqui foi o nosso sistema eletrônico embarcado o sistema eletrônico embarcado era esse aqui na cabeça dele entendi e vai lá Vinícius pode puxar aí pode puxar o braço que ele vai isso deixa eu vim pra cá então a separação de estágio foi o diferencial do foguete né o que permitia toda essa tecnologia ser desenvolvida e foi uma eletrônica que a divisão projetou por alguns alunos né foram vários processos vários estágios de ensaio né basicamente foi uma eletrônica aviônica que quando ele chegava a uma determinada altitude ele identificava e acionava os três motores aí ao acionar os três motores a quente ele fazia a separação do estágio aí a aviônica que foi lá em cima né que você falou exatamente e aí ia o que ia tipo um altímetro coisa desse tipo como que ele sabia a altura que ele estava isso é pro sensor barométrico aí é pressão altitude né aí quando ele identificava a diferença de pressão ele acionava o segundo estágio e aí de lá então é só pro pessoal entender aqui é o que acontece quando a gente tá lá no lançamento do Falcon 9 quando falta um minuto a mocinha fala assim lá na transmissão ó Falcon 9 em start up quer dizer que os computadores internos do foguete que assumem tudo é como se fosse esse caso aqui né exatamente então você programou tudo você programa carrega esse programa na parte eletrônica e aí vai embora né é isso e aí a programação é o que é um é um como o pessoal a gente utiliza microcontroladores né sistemas embarcados mas é o básico pro pessoal que tá desenvolvendo eletrônica que é o Arduino que é uma tecnologia barata acessível ah legal tem módulos disponíveis no mercado esses módulos a gente consegue comprar desenvolver a programação então como isso foram vários testes mostrando aqui aqui que foi toda a eletrônica então isso aqui isso aqui tá ali né tá em cima aqui no 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 segundo estágio olha aqui ó galera aqui dentro é então aqui dentro basicamente o que tinha um circuito elétrico é isso? exatamente também é uma estrutura que a gente chama baia da eletrônica que também foi impresso ah ali tem um circuitinho esse cara aí esse daqui é a eletrônica a última eletrônica desenvolvida pro foguete híbrido vamos dizer que é parecido a gente ainda vai falar dele exatamente então isso aqui o cara vai lá o pessoal entender isso aqui você pega liga lá no seu computador lá no computador você programa tudo bonitinho exatamente ó na hora de chegar em 70 metros por conta da pressão papapá vai ligar tudo é uma programação que é feita sim carrega aqui dentro desse circuito enfia esse circuito aqui dentro como se fosse aí lógico tem a proteção e tudo e liga aqui as coisas vai embora manda o foco e lança o foguete então é assim que acontece viu galera o pessoal fica mas quem que pilota e tal tá aqui ó os pilotos de foguete é sempre isso aqui né esse circuito aqui muito legal cara e aí esse negócio de ser a 70 por que que não é 80 por que que não é 60 metros aí não aí tem a ver com o peso tem toda a simulação tem a ver com o peso a missão do foguete tem missão é porque esse aqui vamos dizer aquele lá eu entendi aquele lá é da disciplina a disciplina tinha lá a disciplina ela tinha um determinado limite que era 100 metros agora esse aqui não é disciplina que é diferente então aí vocês sentaram e falaram assim bem vamos fazer um foguete de dois estágios de sei que que pese um quilo e seiscentos né que vocês falaram que pese um quilo e seiscentos bem pra pesar um quilo e seiscentos com tantos motores aí você vai carregando tudo nesse simulador e aí você vê que altura que ele vai chegar mais ou menos e em que altura que tem que colocar pra fazer a separação caramba é uma puta trabalheira viu galera dá trabalho pra caramba tá então pô legal demais isso aqui também isso aqui foi impresso em 3D também né usando o mesmo material né sim material polié ácido lático que legal e essa parte aqui é a parte da carga paga que aonde foi o ovo tava aí dentro o ovinho aqui dentro o ovo tava aí dentro até foi impresso um o nome do próprio foguete né o nome também ele foi feito uma votação online isso isso esse cara aqui ele é o terceiro protótipo que voou legal o primeiro dele ele teve uma falha de recuperação e nessa questão da falha a gente ele ainda se chamava VLO2 veículo lançador de óculos 2 foi quando as meninas da equipe tiveram a ideia de abrir um concurso no youtube e já vi o nome ali ó por isso que é aquele nome ali é e abrimos o nome o concurso pra escolher o nome pra isso a gente dentro da equipe internamente a gente votou em dois nomes ou seria Discovery em referência ao ônibus espacial que também tinha ativo a falha e a gente queria consertar assim como a NASA fez e em 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 homenagem também a Valentina Terescova né primeira mulher era o espaço na votação online ganhou o nome da da Valentina Terescova que legal e assim o batizamos o FDTM Terescova 1 legal o 2 tá nascendo aí do TCC de duas alunas lá ah que maneiro cara aí o você perguntou dos 70 metros né foi simulado também com base no tempo necessário pro foguete começar a adernar em voo aí ele começar a tombar então antes dele tombar né pro pro segundo estágio ter essa separação a quente continuar voando em trajetória retilínea dentro da balística dele foi escolhido ali por tempo que deveria ser o tempo necessário pra ele subir de 0 a 70 entendi aí desse 70 esse segundo estágio continuava aí de 70 até 200 metros na balística dele não legal é isso que é legal pra ele falar porque aí o pessoal pô mas que é chutado esse negócio não é nada chutado viu galera é tudo super calculado e aí aí então separa aí o primeiro estágio cai bom não tem paraquedas tem 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 que legal nesse segundo estágio o paraquedas né ele é acionado pelo computador de bordo computador de bordo tudo lá no programinha lá tudo no circuito lá aciona uma carga de ejeção pirotécnica né e faz a ejeção do paraquedas aqui dentro existe um pistão um êmbolo ali que aciona o paraquedas e gospe ali pra fora do foguete em termos práticos aqui embaixo não no primeiro estágio a gente usa uma técnica pirotécnica também mas ela não é ejetada não é essa carga de pólvora essa carga de ejeção não é não trabalha né ela não queima a partir de um comando do Arduino mas sim ela queima a partir do momento que o motor termina de queimar e a própria chama do motor aciona essa carga é uma técnica bastante usada também no mundo inteiro é aquele restinho de motor aqui propriamente a gente pode ver que tem um espaço aqui depois do final que é onde fica colocado os motores que ele é acionado ele faz a queima levanta o foguete até determinada altitude que ele consiga e no finalzinho dele tem tipo um restinho de pólvora assim que ele dá aquele gás e libera o paraquedas que ficou aqui essa foguete possibilitou a primeira entrada dos nossos primeiros patrocinadores sim que trouxeram para a gente todo o EPI que a equipe Tente ganhou nessa época todo foi patrocinado a Vidal EPI lá de Jacareí fez a doação grande para a gente então apoiou bastante a causa e depois desse cara a gente conseguiu produzir só com esse com esse foguete aqui 14 artigos científicos que demais todos foram aceitos e publicados num congresso latino-americano de iniciação científica sobre o foguete sobre o foguete a gente dividiu em vários temas a aerodinâmica é uma coisa a programação deu outras o sistema de lançamento toda eletrônica de solo necessária foi outra e todos esses arquivos esses arquivos pega ele mostra ele inteiro aqui ô Christian só para o pessoal ver ele montado inteiro ele era do tamanho quanto tempo quanto que ele tem de altura do tamanho dele era o tamanho da Carol nessa época era o tamanho da Carol era um pouquinho bachela dá um zoom out aí cara só para o pessoal ter uma noção do tamanhão dele isso levanta aí tá vendo pessoal quase chega no teto um metro é não mas aí coube direitinho legal bacana e por que que ele é vermelho tu sabe não faço ideia a escolha da cor também ela depende muito do que para facilitar você observar o foguete em voo e recuperar também tem que ser uma cor que seja visível no céu para você não perder o visual dele em voo mas que depois no meio do mato você ache também então não adianta a gente fazer um foguete verde que você cair no mato nem com um drone azul também da cor do céu não vai ser muito legal de ver então a gente opta por cores que tem um contraste laranja e branco o branco aparecer num fundo escuro e o laranja aparecer num fundo claro sempre tem isso que maneiro e esse aí voa quantas vezes? aquele ali é o terceiro protótipo foram três voos você falou que teve um que teve um problema na recuperação o primeiro deu problema de recuperação o segundo voou perfeitamente lançou a cápsula e retornou a gente só teve uma falha de ignição ele teve uma ignição prematura mas nada que ofertou risco na operação porque toda tinha já um procedimento de segurança foi uma falha da maleta que fazia o acionamento o Vinícius trouxe uma maleta ali para mostrar também já já como é feito o acionamento e esses aí é tudo combustível sólido que a gente fala sim todos os foguetes que a gente conseguiu fazer voar pela própria equipe até hoje claro com a ajuda do nosso professor Silas o combustível sólido é o que? qual que é o combustível? o propelente é o KNSU nitrado de potássio com açúcar dos motores que a gente está projetando hoje e é isso aqui que é o motor? é isso aqui é um motor que a gente considerou ele como classe G ele é um pouquinho maior que o outro que a gente trouxe que é o classe F que é um aqui dentro mostra aqui Christian dá um zoom aqui nós temos dois aqui que a gente trouxe um F e um G essa parte aí da frente é a parte da tubeira que é onde saem os gases ejetores esse buraquinho aqui isso isso é a tubeira e o outro lado é o tampão que é o que segura a pressão dentro do tubo e o combustível vai aonde? o combustível vai dentro dele vai aqui dentro você enche esse buraquinho aqui com combustível é isso? a gente faz as camadas o nosso modo de carregamento hoje como que a gente faz? a gente tem a nossa base que a gente coloca o tubo dentro dele e colocando o tubo dentro dele a gente coloca as quantidades que a gente estipulou primeiro da argila que a gente faz a tubeira que a gente faz o carregamento colocamos se não me engano acho que 2,5 gramas de argila mais ou menos a gente coloca 2,5 gramas colocamos um pistão em cima e com marreta de 1 kg de peso a gente vai martelando 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 em torno de 15 a 20 marteladas por camada a gente trabalha em torno de 13 a 14 camadas nesse motor aqui que é o motor F que a gente já está bem desenvolvido nele a gente até utilizou na última competição que a gente participou e depois que a gente faz a camada da tubeira a gente tem as especificações até onde a gente pode carregar e depois disso a gente faz a parte do propelente que é da mesma maneira a gente coloca a quantidade estipulada martela a quantidade estipulada e vai martelando até chegar na parte do tampão que é essa parte aqui aqui em cima que o tampão é o que segura realmente os gases da queima aí para acionar a gente coloca aqui o esquibersonador e faz ele entra aqui dentro até o final até o final passando pelas camadas do propelente ali até o final porque esse furo aqui que a gente faz ele a gente faz hoje com uma furadeira de bancada que é uma furadeira que a gente consegue fazer o furo de maneira axial antes a gente tinha um certo problema que a gente usava furadeira de casa mesmo boche maquita aí a gente começava assim ficar um pouquinho torto a gente fazia os testes que é teste em bancada de cela ou teste estático para a gente ver o tempo de queima e aí às vezes acontecia esse erro hoje a gente não tem mais a gente conseguiu porque aí ela desce direitinho aqui e fura retinho sim e aí o pessoal entender isso aqui que a gente isso aqui é a tubeira isso a parte aqui de cima é a tubeira que ela é uma para o pessoal não sabe é tipo uma cerâmica é uma cerâmica que ele falou argila que é a argila que você pega argila e tal ela vira uma cerâmica porque essa cerâmica aqui ela é resistente ao calor principalmente não vai explodir isso aqui e tal que é a tubeira do foguete que você vê daquele jeito mas aqui é assim aqui é assim é porque assim esse tipo de motor que a gente está desenvolvendo com um tubo de CPVC que é o tubo de água quente que a gente conhece é um motor um pouco mais barato que o tubo metálico que é um dos tubos que a maioria das empresas até startups hoje em dia usam só que ele é um pouco mais caro e aí a gente está desenvolvendo a nossa tecnologia em cima dele claro alguns motores explodiram e tal a gente teve a devida segurança sim aí depois que estiver tudo certinho você pode passar aí a gente consegue passar para o metálico o metálico a gente pode comparar ele quase como um motor comercial a gente sabe mais ou menos como que ele vai funcionar qual o tipo de pressão que vai ter dentro dele e aí é só alegria a gente bota dentro do foguete e levanta entra muito naquela questão da falha rápida isso você consegue resolver as falhas rapidinho testa lá põe lá na bancada põe lá em cima uma mesa uma bancada é uma mesa põe um liga explodiu o que nós erramos mata o coisa vai lá põe outro rapidamente você faz se fosse esse pessoal que é metálico e tudo primeiro que é caro e não é tão assim então esse aqui é rapidinho ele desenvolve em tudo aqui desenvolveu aí pode jogar no que for valer você tem ideia Sérgio esse motor aqui classe F que a gente está desenvolvendo ele a gente hoje como a DCP a divisão de combustão a gente consegue fazer ele em 15 minutos a gente consegue fazer o motor basicamente nesse tempo claro e tudo isso aqui é feito lá até essa parte aqui tudo feito pelos alunos a gente compra o corpo do tubo de CPVC tira as medidas certinhas esse tubo aqui ele tem 140 milímetros de comprimento e esse outro aqui que é o classe G são 170 milímetros de comprimento esse motor aqui a gente utilizou ele no foguete Leopoldina que foi desenvolvido pelos alunos que entraram no ano passado e nesse ano na verdade eu entrei no ano de 2020 eu entrei um pouco antes deles aí a gente teve esse período de pandemia fomos se reorganizando e do ano de 2021 para cá a gente conseguiu já montar um foguete para conseguir participar de competições a gente participou da Maratona Brasileira de Minifoguetes que foi de maneira remota e do Festival Brasileiro que ocorreu lá em São José dos Campos aí esse motor aqui que é o motor classe F a gente colocou dentro do nosso foguete Leopoldina e a gente conseguiu atingir uma altitude de 1,56 em metros a gente participou o nosso foguete funcionou chegou na altitude que o motor conseguiu levantar ele que ele foi um foguete de certa forma um pouquinho pesado ele tinha em torno de 500 gramas aquele ali tinha mil o outro que a gente desenvolveu ele era um pouco menor que esse aqui que esse aqui é o Andromeda esse aqui é um foguete que a gente está desenvolvendo ele ainda que ele vai com esse motor classe G que é um pouquinho que é um pouquinho maior essas classes que o Charlie está falando só para não deixar dúvida são formas da gente dividir os motores a propulsão sólida com base no impulso total que ele pode fornecer e sempre dobra o A o dois A vão equivaler a um B dois B vão equivaler a um C e esse G então ele tem o dobro da potência de um F a gente vai escalonando esse aqui tem o dobro da potência daquele ali para o pessoal entender esse aqui leva um desse aqui ele leva um desse aqui nessa parte aqui dele aqui a gente tem uma peça que também é feita impressora 3D onde a gente acopla ele aqui dentro e tem um cap também que segura ele aqui que é para o que que acontece quando a gente assona o motor a gente tem que ter alguma coisa que fique presa no corpo do foguete para que o motor não suba e leva o foguete embora como já aconteceu há alguns vídeos e aí a gente prende ele aqui esse foguete aqui que a gente apelidou ele como Andromeda é um foguete para atingir em torno de 500 metros de altitude e aí a gente está desenvolvendo está trabalhando nesse motor aqui junto com o pessoal da DCP que é o nosso planejamento até o final do ano a gente conseguir ter esse motor de maneira 100% operacional e também fazer o lançamento desse aqui que é o Andromeda feito pelos alunos lá da que entraram agora o Carlos o Fernando a Ariande se não me engano tem mais pessoas também mas é que são muitos membros mas os principais que conseguiram desenvolver e até pintaram essa pintura aqui bonita né ela foi feita pela Verônica ela fez um pensou na maneira pintou um pouquinho de roxa depois passou uma fita colocou um pouquinho de preto assim é um dos foguetes mais bonitos que a gente tem hoje dentro da Bravo mas que ainda não voou entendi e esse outro que você falou aí o que aconteceu com ele? o Leopoldina o Leopoldina o que aconteceu? como a gente participou de duas categorias para 200 metros de altitude para 300 metros de altitude a gente só tinha uma eletrônica para embarcar dentro dele claro para medir a altitude que ele conseguiu chegar de acordo ao motor que ele teve embarcado e também fazer o acionamento do paraquedas a gente lançou o primeiro de 200 metros que a gente apelidou de Leopoldina ele subiu atingiu uns 156 metros de altitude abriu paraquedas beleza só que como a gente só tinha uma eletrônica embarcada a gente estava com um tempo um pouquinho curto aí a gente teve que meio que abrir ele de maneira rápida assim para tirar a eletrônica e colocar no de 300 metros e aí a gente não conseguiu trazer ele hoje a gente até queria mas não foi possível mas a gente tem foto tem vídeo para recordar e vamos montar também mais um protótipo para apresentar em outros lugares e nessa aí são quantos foguetes já que vocês já fizeram olha vamos falar como que a gente saltou do Terescova para cá o Terescova ele foi aquele cara demonstrar a tecnologia mostrar que existe a equipe o Terescova ele não é mais desenvolvido que esse aqui não? sim ele queria demonstrar uma tecnologia de multistágio aí vamos lá com o Terescova por ele ser um foguete multistágio com um número grande de motores a gente agora precisava introduzir mais um dos passos que a gente precisava para estabilizar a equipe estruturar ela que era participar de complexões representando a universidade ah beleza isso aí é legal de falar essas complexões geralmente cada uma delas tem o seu nível de dificuldade e é feito um edital especificando quais são as regras daquelas complexões até 2019 a equipe não tinha participado de nenhuma complexão ainda nós participávamos do Festival Brasileiro de Minifogues como parte de uma equipe que é um conglomerado de equipes ela se chama Gralha Azul hoje ela faz parte essa equipe Gralha Azul contém a Bravo ainda contém a equipe da Federal do Paraná mas duas equipes também porém a gente nunca tinha participado de uma complexão representando a Univap então precisávamos para estruturar a equipe você pesquisa ensino e extensão ali dentro do laboratório precisávamos obter projetos não haver projetos que pudessem participar de complexões então a gente precisava de projetos que cumprissem os editais das regras das complexões então quando vai ter uma competição o cara fala competição de foguete tal aí o cara ele especifica o tipo de foguete que pode participar o tamanho o peso quantidade de motores dimensões dele tipo de reparação os apogeus alvos né hoje o Festival Brasileiro de Minifogues esse ano ele foi a sua sétima edição ele sempre aconteceu em Curitiba eu conheço esse festival aí do pessoal lá da Federal do Paraná é bem esse ano foi organizado continua sendo organizado pela BAR Associação Brasileira de Minifoguetes né ela compreende engenheiros professores alunos ex-alunos que lá tem aquele professor como que ele chama o Carlos Henrique Marque o Marque é um crânio do foguete mundialismo no Brasil deixa até um abraço pro Marque aqui né isso grande incentivador então em 2019 a gente participou fomos ao evento no Paraná ainda pra conhecer como era e absorver conteúdo necessário pra gente começar a produzir os nossos a partir daí a gente criou um grupo de tarefa dentro do laboratório chamado grupo de tarefa especializado em competição que a tarefa deles era realmente desenvolver os projetos pra competir a partir disso entrava o desenvolvimento dos motores que precisam ser agora fabricados pela própria equipe aí sim a gente teve essa estrutura e o tempo hábil e o planejamento pra desenvolver os motores a partir de agora não usar mais motores comerciais então nessa competição não pode ser motor comercial pode em determinadas categorias mas equipes universitárias tem que desenvolver o próprio nas categorias que a gente participou só tinha que ser motores desenvolvidos pelos alunos então a gente tinha que seguir esse protocolo isso aí passa por uma tipo auditoria uma vistoria uma vistoria antes antes do voo é passado por uma vistoria o jurado fiscal é o fiscal sempre confundo o nome ele olha o foguete pergunta as dimensões qual o tipo de motor que você usou classe dele dimensão de paraquedas consegue olhar tudo pra assim ele dar o aval e falar pode voar além de toda a documentação técnica que tem que ser enviada prévia pra autorizar ou não a equipe ir pra competição isso depende de cada competição hoje tem várias competições sendo realizadas tem quantas hoje no Brasil hoje eu posso falar pra você como diretor de eventos da BAR da Associação Brasileira de Minifoguix a BAR ela realiza o Festival de Minifoguix desde 2014 até o festival é mais velho que a própria associação associação de 2016 a gente está na sétima edição essa sétima edição foi a primeira em São José dos Campos quando a gente trouxe o Festival pra cá justamente pra ele ficar mais próximo era em Curitiba era em Curitiba então a gente trouxe ele pra uma região mais central pra facilitar a logística das equipes que vem ele ficou parado durante a pandemia então a gente assumiu o compromisso de trazê-lo de volta como presidência da BAR o nosso amigo Gustavo o pessoal da comissão de eventos o pessoal da comissão técnica a gente assumiu o compromisso de trazê-lo pra todos os campos eu e o Gustavo a gente trabalhou muito nisso nessa iniciativa conseguimos o apoio da Univap pra sediar o evento lá dentro do nosso próprio campus era um campus que a gente já lançou jogaram em casa jogaram em casa praticamente aí sim né mas é nesse período eu deixei já conhece o céu ali eu deixei a Bravo nesse período justamente pra me dedicar ao evento por questões de ética eu me mantive fora da equipe mas a gente conseguiu estruturar bem o evento foi um evento bacana foi um evento teste a gente teve a participação de 12 equipes em comparação com o último em Curitiba que foi em 54 ele decaiu bastante mas tem muitas equipes que elas já estão num nível mais avançado que elas conseguem participar de uma competição maior ah sim isso que eu ia falar porque tem os níveis de competição tem os níveis que a gente consegue explicar ainda continuando falando sobre os eventos da Bar o festival sempre foi feito pela Bar e ele sempre teve ali o foco voltado a mini foguetes de apoio entre 50 e 3 quilômetros o que caracteriza um mini foguete um mini foguete ele é um termo utilizado pela própria Estação Brasileira de mini foguetes que designa qualquer foguete de voo suborbital que atinge apoio de até 12 quilômetros ah então não tem nada a ver com o tamanho se esse aqui chegar lá beleza se aquele grandão chegar lá está valendo o que importa é chegar na altitude a gente até vai rever esse termo nos próximos nessa próxima direção que vai assumir a associação agora no próximo mês porque tem muito foguete desenvolvido por universidade que ele já está tão grande que a gente não pode mais chamar de mini foguete a melhor designação hoje seria foguetes experimentais porque se o mini foguete for muito grande tipo é mais fácil ele chegar nessa altura é porque é um projeto que ele assim ele engloba todas essas áreas do conhecimento ele demanda tempo investimento demanda muito conhecimento das pessoas muita pesquisa então comparado com um foguete suborbital um foguete de sondagem que uma empresa desenvolva comparando com um foguete que uma equipe de desenvolvimento espacial universitária desenvolve é a mesma coisa praticamente claro guardadas as devidas proporções e o nível de maturidade tecnológica de cada um nada impede de chamar um foguete universitário de foguete e não de mini foguete e também só desculpe interromper não é nenhuma forma de menosprezar o projeto também chamar de mini foguete assim como a gente tem mini satélix todo projeto em todo satélix só para esse índice para dizer que é um projeto pequeno em termos de dimensões não é uma forma de menosprezar o projeto da galera só para o pessoal ter uma ideia noção de tamanho vamos pegar assim o Falcon 9 tem lá 70 metros que é tipo uma família de foguetes nessa escala tá galera 70 metros de altura a gente tem o Electron que é o da Rocket Lab que tem ali seus 18 metros depois a gente tem no meio ali tem o Antares e tal o Vega também está no meio ali depois a gente tem os foguetes sonda foguetes sonda tem o que? até de 15 metros 12 metros 15 metros sim a gente tem um projeto desse no laboratório também que é aquele como que ele chama? aquele que a masa solta direto aí esqueci o nome dele o Blank esqueci o nome depois eu lembro mas tem o foguetes sonda 12, 15 metros aqui no Brasil a gente tem os VS VS 30 VS 40 muito Nike Apache também para o próprio programa que se for vendo o Saturn 5 a gente lançava os foguetes aqui para a meteorologia isso aí então aí a gente está na escala de 12 12 metros vamos supor assim só para o pessoal ter uma noção esses aqui de competição aquele lá tem quantos metros mais ou menos você falou? aquele cara ali tem 1 metro e 200 milímetros 1.200 milímetros esse é o maior que vocês já fizeram? esse é em questão de tamanho hoje ele já deixa já está bem pequenininho perto dos maiores lá que a gente não conseguiu trazer isso que eu queria saber porque aí vai ter a escala tudo isso aí que eu estou falando é foguetes sonda porque é o objetivo que eles vão fazer aí depois entra nessas categorias competitivas vamos dizer assim para a competição nas competições a gente tem os apogeus alvo apogeu traço alvo que a gente chama o que é esse cara apogeu alvo? o apogeu alvo ele é a faixa de altura em relação ao solo em que o esforço tem que chegar tem que atingir e esse porque ele é alvo o alvo você pode desviar para a esquerda para a direita para cima ou para baixo tem uma faixa tem uma faixa nas competições pelo menos nas da barra a gente usa 30% de margem para cima e para baixo então ali imagina que a gente tem um apogeu alvo de 100 metros no último festival em São José a gente teve a categoria de 100 200 300 200 e 500 metros vamos pegar a categoria 200 metros que foi o que a gente participou aqui nessa categoria 200 o apogeu alvo é 200 metros então o foguete tem que sair do chão zero independente da altitude a gente está a altitude lá era 610 metros para a gente é zero o solo é zero apogeu é o tanto de altura que ele tem que subir a quantidade de altura que ele tem que subir ele é o alvo porque o alvo é 200 então quem chega mais próximo desse alvo desses 200 metros ganha nas categorias em primeiro, segundo, terceiro lugar então é legal é legal você em 200 metros se o foguete está chegando a 300 ele não vai competir em 200 não vai nem talvez nem seja aceito 250 ok 190 ok vamos supor assim é igual a categoria de luta porém o cara está ali em um determinado peso ele pode ver em que categoria que eu vou será que é mais fácil se eu ganhar um pouquinho de peso perder um tanto e descer de categoria por exemplo a gente tinha um foguete que estava chegando a 250 e na 200 ele passava na 300 ele não chegava mas na margem de 30% a gente conseguiu jogar ele na categoria de 300 metros também ele ficava bem próximo para lutar para um terceiro lugar entendi porque aí você vai lá é um pouquinho você vai ter que ajustar ele chega um pouquinho mais tira uma massa coloca um pouquinho de durepox ali dentro para ele ficar mais pesado então o alvo é essa questão por exemplo se a gente vai competir nós contra o Space Today fazer um lançamento e o seu foguete na categoria 100 metros ele chega a 90 e o nosso chega a 105 o nosso está mais próximo de 100 a gente é o primeiro lugar e o seu segundo entendi então é essa margem mais próxima do alvo isso em qualquer competição de foguete modelismo no mundo seja de apoio ao alvo é assim é um padrão mas aí então tá então vamos dizer assim as categorias não é por tamanho de foguete não é por apoio ao alvo aí no apoio eu posso dizer um foguete de 20 metros que chega 100 metros de altura sim aí vamos supor muito possivelmente se a competição ela te der pontos por projeto você está apresentando um projeto ineficiente então talvez ele não pontue tanto em projeto mas ele possa pontuar no lançamento cada competição ela tem o seu nível mas existe alguma competição que leve em consideração o tamanho de foguete ou não? nunca ouvi falar acho que não os americanos lá na competição que ocorre lá a Space Sport a Space Sport America Cup faz parte do IREC Winter, Collegiate Rock lá é uma competição que ocorre lá no Aument também é a maior do mundo a maior do mundo é lá e a segunda maior do mundo é no Brasil que legal a gente já vai falar dela e nessa competição até algumas empresas americanas lá Lockheed Boeing participam com e mandam os estagiários montar um foguetão e levar para lançar essas startups empresas não competem com os universitários mas manda lá um foguete de 10, 15 metros lá para fazer marketing que legal botar os estagiários estagiário que eu falo é estagiário mesmo é assim bota a galera para que eu falo estagiários eu acompanho aquele da ULA lá da United Launch Alliance que eles tem a ULA todo ano faz o interne o interne o interne o interne o mando pessoal o mando pessoal também que legal os empresas da região entendi então isso é importante para mim era pelo tamanho do foguete mas não é pelo apoio o sonho de todo fogueteiro é ir para a Space Sport o alto nível do foguete modelismo que além de ter que viajar para os Estados Unidos você faz um voo de um foguete e o que que é não lógico que mais alto é mais difícil ou não necessariamente depende muito é relativo tem muita gente que diz que a dificuldade é a mesma eu não assumo esse compromisso de dizer que a dificuldade é a mesma não porque eu sei que a dificuldade é proporcional tanto é que é um dos fatos que faz a gente não pular etapas nessa escadinha que a gente assumiu lá em 2019 de montar a equipe a gente não não quer pular etapas é mas eu acho que assim a partir do momento que você consegue se estabilizar num determinado projeto você pode passar para outro é eu acho que é mais difícil fazer mais alto e mais alto é mais difícil até porque não é só enfiar mais motor no negócio vai enfiar no motor aí até nunca ver mais a questão é a gente conseguir montar o motor e acionar o motor e fazer funcionar e não explodir e não explodir esse é o porém um motor muito grande ele vai exigir o mais além de mais mais propelente em termos de segurança não é um item muito legal de se desenvolver dentro de um campus universitário além de que um dos limitantes maiores para as próprias equipes acaba sendo para a gente também vamos fazer um foguete para 30 quilômetros foguete aí de 2 metros e meio e aí beleza fizemos vamos lançar onde? vamos lançar aqui em São Paulo na Serra da Cantareira não vamos conseguir lançar no nosso campus a gente não consegue já começa por aí a gente tem um local mas a gente não consegue lançar tem que ter um NOTAM tem que ter a partir de uma determinada faixa de altitude em área urbana em área rural você tem que assumir o compromisso de escrever um NOTAM junto com o departamento de controle de tráfego aéreo da jurisdição da sua região pessoal como sabe que a NOTAM é um documento que é espalhado ali para aviões e tudo para evitar aquela área naquele momento quando tem lançamento de foguete sempre tem um NOTAM para os aviões não passarem ali porque senão vai bater de encontro com o negócio mas aí eu estava pensando nesse negócio da altura por exemplo você pegar lá o Falcon 9 de vocês ali sim ele encaixa ali nove motores nove motores e aí ele chega em uma determinada altura se eu pegar aquele mesmo eu posso colocar só seis motores nele ou não eu tenho que preencher todos aqueles lá se eu colocar seis vai dar alguma instabilidade alguma coisa assim a gente vai diminuir massa do conjunto sim vai ter que simular tudo a partir disso a gente vai diminuir a gente vai mudar a posição do centro de gravidade vai mudar toda a estabilidade e entra naquela questão que eu te falei de que o foguete para ele voar sendo aerodinamicamente estabilizado ele precisa sair da base de lançamento com velocidade que forneça a margem estática necessária para ele voar então se eu tirar dois três motores ali pode ser que eu não saia com velocidade mas pode simular tudo isso também pode simular inclusive testar pode testar ali método científico 100% ali esse cara aqui a gente usa muito método científico para encucar na cabeça da galera como que usa a dúvida a hipótese o experimento e o resultado tudo isso hoje a gente falou muito com as crianças lançando isso aqui à tarde que elas vão aprender muito método científico lá com a gente são seis oficinas que a gente vai fazer com elas e elas gostaram de ver o foguetinho? gostaram gostaram bastante acaba que todo mundo gosta uma das coisas que eu comento com a galera porque eu fui fazer foguete é todo mundo fala que é porque solta fogo e faz barulho todo mundo gosta é possível que você não goste de foguete eu não gostava e como você entrou nisso? foi com aquele cara ali foi incentivo do professor do professor Silas do nosso coordenador na época o professor Prado lá na época ajudou muito a gente a criar equipe e foi o que eu me apaixonei foi o que eu fui trabalhar depois no mercado entrei desenvolvi também um pouquinho dentro da indústria foi em startup também mas voltei para a equipe para desenvolver esses projetos de ensino mesmo você já gostava de lançamento de foguetes essas coisas? na parte aeroespacial eu ainda não é que eu posso dizer que eu tinha um pé atrás mas tinha essa questão de desde criança na verdade eu não sou daqui do estado de São Paulo eu sou do estado da Bahia da cidade de Guanambi e desde quando eu era criança a gente tinha aquela paixão de fazer uma viagem em família ir nos aeroportos ver os aviões da VAR e da VASP e eu ficava fascinado naquilo vim para a São José dos Campos em torno de 2016 a 2018 prestei o vestibular do ITA e não consegui passar e subi da Univap por parênteses e tal não conhecia a equipe a equipe já até era formada na época por alguns integrantes como o Matheus e aí até mesmo por conta do seu canal e de outros canais que trabalham nessa parte de ciência lançamento de foguete em torno de 2019 para 2020 que eu comecei a ter essa paixão pela área aeroespacial o meu objetivo era o que? era fazer minha graduação de engenharia aeronáutica e espaço para mim na época que eu entrei eu não me importava se era aeroespacial ou era aeronáutica eu queria mexer com avião entendi era esse o meu planejamento com a minha família que me ajudou para caramba meu pai, minha mãe e meus dois irmãos acho que deve estar acompanhando legal e aí nessa época quando veio a pandemia e houve aquelas questões de lançamento até mesmo você transmitiu vários do Falcon 9 do Ula o Chinês o Diano também que levou a Amazônia 1 até mesmo eu e o Matheus durante a pandemia a gente conversava para caramba eu era novo não conhecia tanto assim e aí a gente tirava da dúvida conversava eu já participava da equipe nessa época eu entrei como a gente chama hoje de tecnologista que é o pessoal que faz o processo o Bravex continua na equipe na divisão que ela escolheu pode ser de aerostruturas sistemas embarcados ou por propulsão e conseguir atingir a capitania de combustão onde eu estava sendo como capitão até junho até julho desse ano aí o Marcos ele teve que sair porque ele finalizou a graduação dele assumi a capitania geral agora e aí a gente está trabalhando nessa parte até o ano de 2023 para a gente alavancar um pouco a equipe e até fomentar esses projetos educacionais que a gente está tendo essa parceria junto com a Univap a nossa instituição para fazer com que essa sementinha a gente consiga plantar dentro das crianças hoje mesmo no lançamento desse foguetinho tinha crianças lá de acho que 10, 11 anos na verdade essas crianças não são o projeto Decolar ele é um projeto da prefeitura que são os campos que ele reúne alunos que se destacam em vários anos do ensino público municipal então tem criança de várias idades não é homogêneo assim eu participei aliás vou participar eu vou lá no negócio dos sócios mirins do AITA da Associação dos Engenheiros do AITA já saiu aí os vencedores são 10 crianças e eu vou lá vou lá para São José em outubro para dar o prêmio e vocês dois aí já gostavam de foguete como que era? já? quer vir falar aqui? esse aqui é o cara que mais gosta de foguete esse aí é o fogueteiro fogueteiro mesmo não eu sempre fui desde criança ah é? desde criança documentário filme mas queria ser astronauta não? já pensei ainda penso legal mas eu sempre fui assim sempre fui a criança que estava dentro do quarto ali quietinho assistindo televisão de repente ouvia o barulho de motor de avião tinha que sair correndo para ver ah então vocês tem toda a paixão pelo avião o que é mais comum entre vocês começou no avião começando no avião a gente partiu para o foguetinho é porque quando entrou a internet na minha casa começou legal comecei a pesquisar eu não sou de São José eu sou de Barretos Barretos acho que eu sou um dos poucos malucos que saiu de lá para fazer essas coisas e aí eu comecei a pesquisar e depois comecei a assistir as suas lives e outros lançamentos legal e aí e antes de eu entrar na equipe eu já estava mexendo com o propelente ah legal por minha conta e risco tem disso já estava fuçando já estava fuçando que maneiro e eu comprei um nitrato numa loja de material de limpeza de potássio e foi um dos melhores nitratos que a gente já teve na equipe esse nitrato de potássio deixa eu te contar a história a gente chamava ele na maca dele era a dona Neura até o professor Silas falou que dentro dele tinha alguma coisinha que a gente ainda não conseguiu explicar até hoje era batizado a gente não sabe a gente não sabe a gente não sabe é porque os outros que a gente que bom que seja assim não tem problema não é porque os outros que a gente comprou não chegou no nível que ele chegou aí a gente fala caramba onde que acha esse dona Neura sumiu é o dona Neura é a metanfetamina do Breaking Bad a gente acabou com isso pura entendi e você gostava já de foguete? o Vinícius agora gosta agora gosta não gostava agora gosta eu sempre fui fã de ficção científica desde criança então assistia direto Star Trek Star Wars eu ficava doido com isso tantos outros também ficção e eu sempre gostei de curiosidades também vídeos sempre acompanhava aí eu nasci mesmo em São José então já tenho a própria educação da região tá no BNA já já tava no lugar certo já tava no lugar certo então vendo aviões da Embraer pesquisa no INPE então só foi crescendo a paixão a curiosidade e aí eu tive essa oportunidade de estudar na Univap onde eu pude colocar em prática participar das equipes e começar a crescer nessa área legal demais que bom sensacional isso muito maneiro e agora os próximos passos são o que? tem competição esse ano ainda? como que tá? olha esse ano as competições já foram realizadas tem uma época do ano que é melhor pra realizar a competição? depende do local e clima você tem que realizar numa época que não é chuvoso não tem muito vento então existe um calendário de eventos pra as competições não se trombarem e propiciar que as equipes todas possam participar do máximo mas aí nessas competições tem que ser tipo equipe universitária não eu posso ter a minha equipe montar a minha aqui pode faço o meu foguê vamos embora vamos lá pode participar como entusiasta também no Festival Brasileiro do Diminio Foguê foram duas empresas que participaram uma equipe não era universitária a Alpha Virginis lá do Pará do nosso amigo Marcos lá participou também não era a equipe ligada à instituição de ensino as outras sim mas duas empresas e uma não ligada à instituição de ensino então é aberto é aberto ela pode competir nas categorias competitivas também depende muito do edital das regras da competição como eu disse pra ti mas é possível sim a galera ali acho que da UFMG UFMG né que tem uma galera boa de foguete também não tem em Minas ali em BH tem né não é UFMG que eu acho que tem uma galera ali né e tem aquela galera aqui do interior cara de São Paulo é da UFSCar né é o pessoal da UFSCar né UFSCar tem também eu creio que sim como chama aquela equipe lá não é equipe cara porque aí já é mais um grupo o que lança o o pô eles lançam carga até de astrobiologia a Zenit a Zenit isso mesmo é da onde que eles são acho que é UFSCar mesmo me desculpe o pessoal da Zenit eu não falei direitinho mas aí eles não são equipe de competição ou eles competem também como que é eu acho que sim eu não vou te falar com tanta certeza porque assim você pode estar lá dentro da universidade você pode ter vocês desenvolvendo aí tudo isso aqui é um trabalho científico gera artigo e tal sim e aí você pode ou não entrar numa competição claro né claro e aí dentro ali da Bravo vocês resolveram criar um setor para cuidar de competição um setor para participar de competições que aí não é a mesma vamos dizer não é a mesma especificação né isso é diferente lembra que eu falei para ti que o laboratório ele domina a tecnologia de produção sólida líquida e híbrida porém como essas tecnologias são muito maturas né elas dependem muito do da das pessoas terem habilidade para trabalhar com elas a gente não não baixa esses projetos assim com tanta rapidez porque a gente precisa fazer com que os alunos aprendam do sólido né agora eles estão passando para o híbrido para depois quem sabe a gente conseguir chegar no líquido então eu preciso que esses alunos a gente precisa que esses alunos eles sejam sejam totalmente capazes né tenham toda a habilidade para trabalhar no lateral na tecnologia para eles passarem para a outra isso foi o que o que faz a gente até hoje não participar da competição latino-americana por exemplo que já exige Infobix mais que teve agora pouco né que eu estava te falando final de semana passado uma coisa assim foi entendi mas aí qual que é a diferença ó vamos lá começando do zero a primeira competição em que uma pessoa participa né assim seguindo a idade ali carreira dela acadêmica escolar né é a OBA a Olimpíada Brasileira de Astronomia Mob Fog e a Mostra Brasileira de Foguetes lá do nosso amigo professor Canale Canale grande Canale grande Canale 187 mil aluninhos participaram no ano passado essa aí eu acho que o Chuaza já foi acompanhar já a gente já acompanhou também os lançamentos aí nessa aí o que é foguete PET são foguetes de PET de garrafa PET de garrafa PET água ou vinagre e bicarbonato né tem a reação química ou a impulso gerado pela própria diferença de pressão de água mas vamos lá quando você tá na ensino fundamental e até sair do médio você pode participar da Mob Fog montar equipe escolar né e participar a Mob Fog ela que reúne o maior número de participantes talvez no mundo 187 mil crianças no ano passado né isso a gente pode dizer com toda certeza é dali né como eu te falei pode ser que surjam outras crianças ali elas são incentivadas elas podem ir pras universidades aí pode entrar na área entrar já em equipes já formadas como a própria Bravola no Univap universitária ou abrir novas equipes em novas universidades dali dessas equipes universitárias elas tem várias opções de competições elas tem basicamente três ou o Festival Brasileiro de Minifoguix ou agora a Latino America Space Challenge Alaska ou a Space Sports já nos Estados Unidos porém o Festival Brasileiro de Minifoguix ele trabalha com projetos ele é voltado a projetos mais básicos mas Foguix ali de apogeu entre 50 e até um quilômetro de apogeu então são foguetes menores os que a gente participou ali o que a gente mostrou 200, 300 metros são projetos mais simples e não tem uma parte teórica você manda para lá para a gente da BAR para a Associação Brasileira de Minifoguix BAR é Brazilian Association of Rocketry Rocketry é foguix modelismo em inglês e a gente avalia lá o teu projeto tem toda uma comissão técnica de professores e engenheiros já especialistas na área há muito tempo para avaliar esses projetos e a gente aceita esses projetos para irem para o festival lançar ele é um festival então a competição faz parte do festival não é só a competição no festival vale quase qualquer coisa tem seminário se eu amarrar um rojão num pedaço de cano e ele ir embora vai embora se ele cumprir as regras tá valendo o rojão não vai afundar daquele desenho lá qual que é do papalego ou não aquele que o cara amarra que é um rojão que ele se amarra pô esqueci o desenho o papalego mesmo o coiote é o coiote é o coiote é o coiote aí que entra a questão do regulamento esse por exemplo do rojão se o cara extraísse o motor ele seria um motor comercial ele pode participar da categoria até 100 metros entendi ah então pode então vale o rojão ele usa um motor de rojão então esse cara aqui também tem manual para desenvolver ele na internet depois a gente vai falar sobre os projetos da Barça para a gente terminar em que a pessoa pode pegar e aprender a fazer para justamente participar desses projetos nessa competição então são projetos mais básicos para as equipes que estão começando ou para quem começou a fazer como entusiasta e quer lançar numa competição quer competir quer trazer troféu quer representar a universidade do cara estar lá e conhecer todo mundo que é envolvido nessa comunidade tudo que é legal e assim ela é a primeira competição de entrada para quem vai para o foguete modelismo já vai usar propulsão sólida por exemplo então dessa competição ela ocorre anualmente desde 2014 foi a primeira em são usados campos como eu mencionei as outras eram lá em Curitiba ainda e agora ela está com essa nova roupagem essa nova cara transformada em São José mas é um festival a competição faz parte do festival mas aí tem visitas nas empresas visita ao memorial aeroespacial visita guiada então a galera vai e conhece todos os foguetes do programa espacial desde lá dos primeiros que estão no museu tem os minicursos nesse último comunistado seis minicursos então os professores mesmo se voluntariam para aplicar minicursos senão a galera vai para aprender mesmo alguns dos eventos tiveram seminários então a galera podia apresentar projeto também teria que ter exposição quase como um congresso é realmente e a partir dali você tem a capacidade técnica de evoluir os seus projetos para participar de uma competição mais elevada isso eu falo com base no que a Bravo utiliza para dentro da sua própria organização não avançar ali degraus em degraus seria basicamente como se a Oba fosse o primeiro degrau depois a gente vai para um festival se dá bem no festival passa para uma LASC latino-americano aí na LASC o que é? aí são foguetes que chegam a quanto? são foguetes ali entre 500 metros e até 3 quilômetros e eles produziram aí um foguete em cooperação para 5 quilômetros foi o maior foguete desenvolvido por universitários aqui na América do Sul que legal foi um projeto bem bacana também entre equipes cooperação de equipes entendi então tem o desafio de produzir o foguete mas também tem o desafio de trabalhar em cooperação de equipes e aí esse aí é tipo um festival ou não? isso aí é uma competição é uma competição mesmo e ela é muito parecida com a Space Sport com a competição que ocorre nos Estados Unidos aí a Space Sport é fechada lá para eles ou não? dá para qualquer um entrar? não, a Space Sport é como se fosse um campeonato mundial entendi e a Copa do Mundo é, só que daí você tem que se aprovar como você classifica um project sign review um documento que apresenta todo o seu projeto que tem que ser enviado tem que cumprir datas tem que respeitar o escopo da competição e as regras e levar lá para lançar aí tem o desafio já teve algum brasileiro que lançou? já, já teve um grupo do Rio de Janeiro que já foi segundo lugar em 2014 eu acho até o próprio Ita já foi o Ita sempre vai aí a questão é você tem que ter um bom para os patrocinadores tem a questão do visto para entrar nos Estados Unidos além de que você tem que entrar com material explosivo explosivo chega com material explosivo lá nos Estados Unidos eu tenho um amigo que ele comentou uma vez que toda vez que ele vai para os Estados Unidos desde que ele foi para participar da Space Sport a mala dele é voluntariamente revistada no aeroporto voluntariamente a dele é sempre escolhida a gente vai voluntariar para ver a mala mas é bacana é o último estágio ali do foguete modelista é como se fosse a Fórmula 1 do foguete modelista mas aí chega o que? são foguetes que chegam a quanto? aí tem 3 lá eles usam pés aí é 3.333 pés um quilômetro aí dá lá tem foguetes de 5 também tem foguetes para 5 10 quilômetros porque aí dentro tem as categorias é parecida com a laça mas são foguetes bem maiores aí ela tem categoria líquido categoria híbrido e categoria sólida a laça que no Brasil também tem mas o festival não tem híbrido nem líquido só sólido mesmo que como eu falei ele é o básico mesmo é a oportunidade de quem está começando ir lá e participar legal demais e o objetivo de vocês é qual? é chegar na Space Sport? no nosso escopo a nossa trilha o planejamento evolutiva é o objetivo final cortando a pandemia que cortou o nosso planejamento foi criamos a equipe treinamos a primeira turma a turma subsequente ser treinada por ela produzimos um foguete que colocasse a gente no mercado digamos assim que foi o Terescova começamos a participar de complexões então me volta por favor o Andrômeda Andrômeda desenvolvido com tecnologia da própria equipe com material próprio você diz o que? tudo? tudo foi feito dentro da universidade desde o projeto ao motor ao propelente ao paraquedas até então nenhum dos foguetes era desenvolvido com tecnologia 100% Univap 100% Bravo dentro da Bravo isso aqui é o que? é onde encaixa o motor não, mas o material aqui é o que? é de tubo PVC de fabricante de tubo esgoto mesmo e por que você tem um buraco de sócro? onde a gente insere dentro da complexão do Festival Brasileiro de Minifoguetes a partir do momento que o sorvete voa e ele faz o pouso ele precisa ser fiscalizado por um fiscal de prova que vai conferir o apogeu que ele voa aí é inserido o altímetro ele precisa voar com o altímetro comercial importante dizer isso nas complexões você pode voar com o altímetro que a sua equipe fez mas obrigatoriamente você tem que voar com o comercial porque? para todo mundo voar com um aferido manter todo mundo ali na mesma é igual a Stock Car que eu acho que no Brasil que os caras dão os motores e tal e aí o projeto do carro é que vai variar e o piloto no caso do foguete Fórmula 1 também é assim você pode escolher um motor Honda um motor Mercedes e todo mundo vai com aqueles motores e esse aqui o Andromeda esse aqui já voou o que? vai voar esse ano ainda vai voar desse ano a gente não trouxe o outro mas trouxe ele para representar isso a gente pode dizer que é o primeiro aproveitar para parabenizar a galera que trabalhou nesse projeto a galera de 21 e 22 as turmas 3 e 4 nossas que desenvolveram e foi o primeiro foguete 100% bravo não é assim mas só dando uma desculpa de cortar o Terescova que ele mostrou que era de bi-estágeos foi um projeto totalmente desenvolvido pela equipe mas se a gente for pegar algumas partes dele igual o motor é um motor comercial não é um motor desenvolvido é um motor de prateleira você pega lá um motor que vende você pega lá compra, coloca, liga e manda embora esse aqui não esse aqui é totalmente desenvolvido é um motorzinho que a gente mostrou aqui desenvolvido testado totalmente desenvolvido pelos alunos e aí faz com que a gente chegue num patamar em que a Bravo hoje tem a devida tecnologia para dizer não, isso aqui é nosso a gente sabe como a gente faz a gente tem a receita do bolo tem o know-how tem o know-how para fazer para as próximas gerações a gente consegue passar para frente até dando um outro adentro o nosso planejamento para final de 22 e 23 o que a gente está fazendo o pessoal que vai entrar agora no processo seletivo a gente está planejando colocar eles em competições nacionais que no caso seria a maratona de brasileiros de mini foguetes e o festival de mini foguetes para eles pegarem até propriamente esse próprio foguete e desenvolverem ele até melhorarem ele e o pessoal que já está um pouquinho mais de tempo igual eu, Vinícius e até alguns a gente tem sim um planejamento de participar da LASC mas aí vai ser um projeto que a gente pensa em ser propriamente nosso para a gente competir o passo é muito grande é um passo grande é um passo grande que a gente está planejando para o ano que vem já só o IREC ainda que a gente ainda é como o Matheus falou a gente quer a escadinha bonitinha fazer uma LASC boa voar principalmente voar e voar bem para a gente conseguir para os Estados Unidos daqui quem sabe alguns anos mas ir para competir e para mostrar lá que o Brasil que a Bravo e que a Univap fazem bons foguetes engraçado aquele lá eu acho ele tão mais tecnológico que qualquer outro porque ele é dois estágios nesses festivais aí não tem isso não agora no Festival Brasileiro de Minifoguetes na próxima edição a gente vai abrir uma categoria que se chama desafio tecnológico em que a gente vai ter esses desafios de tecnologia para que as equipes possam desenvolver um projeto mais elaborado e ele possa competir ali com determinadas pontuações então foguete que usa dois estágios ok foguete que usa sistema de freio aerodinâmico bacana sistema que usa motores com vetoração de empuxo bacana igual você falou aquele ali ele era uma prova de tecnologia a gente queria mostrar que éramos capazes e queremos patrocínios e a gente quer continuar isso aqui e hoje no Brasil a única equipe que conseguiu fazer um foguete nesse patamar que é de bistágio foi a gente comprar o Barro Univap e nem outra equipe que a gente saiba no Brasil hoje conseguiu chegar nesse patamar de fazer um foguete de dois estágios que funcionasse se voasse três vezes e tivesse a tecnologia certificada aprovada até em artigos científicos a gente quer dizer que a equipe ela é pequena ela tem a sua experiência o laboratório é muito experiente mas a equipe ali como a gente ainda não é tão experiente assim a gente se limita a isso para a gente somente não não fracassar não crescer demais crescer demais e acabar não utilizando muito bem os recursos a gente prefere ir devagar mais sempre a própria LASC é até mais acessível para a gente porque ela fica em Tatuí em São Paulo então para a gente está um pouco mais próximo já o IREC que é no Texas é outra jogada aí envolve passagem aérea visto tem que ter tudo para poder ir pagar com dólar ainda mais o dólar hoje que está lá em cima é complicado aquele lá de dois estágios ele vai voar de novo ou não agora vocês tem um planejamento de lançamento um esquema de lançamento olha só para introduzir dentro do laboratório a gente tem quatro setores a gente tem um setor de comando e estado maior onde ficam os líderes mesmo junto do professor são os mais velhos os mais experientes tem um plano de carreira em que a pessoa entra como trainee vai para a tecnologista depois ela vai a partir do momento que ela se destaca a gente consegue escolher é o cara que desenvolve tecnologia mesmo é o desenvolvedor a partir do nível tecnologista ele vai ganhando cargos líder de grupo de tarefa líder de subgrupo líder capitão de divisão até ele pode chegar até capitão geral como o Marcos aqui e o Charley já chegaram e depois ele se forma ele pode voltar para ser orientador externo como eu estou lá ajuda em todas as áreas todo mundo faz um pouquinho de cada coisa mas tem a sua especialidade lá dentro e os quatro setores são o comando e estado maior como eu falei o departamento de engenharia que é de fato onde trabalham os tecnologistas onde tem as três divisões a divisão de combustão e propulsão que é a galera que cuida de propelente e motor divisão de sistemas embarcados que é quem cuida de todo o sistema eletrônico seja para solo ou para voo para foguete para bancada de teste estático para antena e tudo mais mini satélites que a gente está começando a desenvolver mini satélites também começamos durante a pandemia a desenvolver mini satélites e o pessoal de aeroestruturas que é quem cuida de aerodinâmica e estruturas são as partes mecânicas que faz a impressão 3D do negócio aí bate com aquela coisa que eu te falei química e pirotecnia eletrônica e mecânica essas três divisões formam o departamento de engenharia que é liderado aqui pelo nosso capitão geral dentro paralelo ao departamento de engenharia a gente tem um departamento de ensino pesquisa e extensão essa galera que está em ensino pesquisa e extensão é quem está cuidando de estágio dos alunos pesquisas artigos que vão ser publicados orientação de TCC hoje a gente tem uma menina desenvolvendo estágio dois alunos fazendo TCC dentro do laboratório o Marcos fez TCC dentro do laboratório hoje quando a gente vai falar agora do projeto atual que é o projeto o Oberon é um projeto híbrido que o Marcos desenvolveu o propelente dele impresso em impressora 3D o grão dele combustível é feito em impressora 3D então essa divisão de ensino pesquisa e extensão eu desenvolvo dentro dessa divisão um projeto lá na escola de guerra naval a escola de comandos estado maior da marinha lá no Rio de Janeiro em que eu trabalho com o estudo de ionosfera trabalho estudando a ionosfera antártica e como a ionosfera antártica está ligada à ionosfera brasileira aqui sobre o Brasil e como ela se relaciona com a falha aqui do Atlântico Sul com a anomalia com a anomalia com a anomalia magnética então eu trabalho lá desenvolvendo pesquisa na área de infraestruturas críticas como essas tempestades geomagnéticas correntes geomagneticamente induzidas interferem nas infraestruturas críticas aqui aí unindo essas duas pesquisas a gente tem um planejamento estratégico para os próximos anos como pesquisa e ensino e extensão de unir essas questões antárticas foguetes e tal vai virar um negócio bem legal também está ali na raiz ali intrínsega mas é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a talvez junto com a escola de guerra naval da marinha lá no Rio dentro desse projeto também do departamento de ensino a gente tem o próprio Bravex hoje aquele trabalho que o professor Silas desenvolve com os alunos de todas as turmas está dentro desse departamento também tem um simulador de voo também lá que faz parte está dentro desse departamento hoje um simulador de voo também que foi feito pelos próprios alunos tem toda a cabine painéis toda uma telona grande hoje a manutenção dele está com a gente também e esses projetos para desenvolver com escolas também estão com a gente muito disso a gente esse próprio foguetes a gente desenvolve ele com qualquer escola que procurar a gente lá dar palestras faz todo esse desenvolvimento e muito disso eu estou trazendo agora para dentro da BAR da Associação Brasileira de Minifoguetes a gente quer desenvolver projetos como BAR agora para incentivar novas equipes mas para incentivar carreiras também de forma com que as crianças ou adolescentes sejam incentivadas a assumirem procurarem carreiras de ciência e tecnologia ver que tem um futuro desde a base até ela poder fazer um próprio foguete desse em casa um dos trabalhos bacanas de extensão o que é extensão de acordo com o MEC extensão é tudo que causa impacto social mas que foi produzido dentro da universidade você tira de dentro da universidade para causar impacto social na comunidade você está tornando aluno cidadão um dos projetos bacanas que a gente vê no Brasil hoje é o projeto do LEC eu até anotei aqui só para não falar errado é o Levando Espaço à Comunidade ele é feito pela equipe da UFRN a Potiguar Rocket Design em que eles fazem várias atividades espaciais palestras oficinas e lançamentos com as pessoas dos institutos federais lá do Rio Grande do Norte incentivando elas a irem buscar carreiras aéreas espaciais até na própria UFRN mesmo é um dos projetos que a gente acha bacana como associação brasileira e que a gente faz parte do escopo de projetos que a gente quer apoiar serem reprodutíveis então assim esse projeto pode ser implantado em outras universidades públicas e privadas em vários pontos para incentivar as pessoas a ver que é possível não é tão esse cara aqui para a gente ele sai a 30 reais esse foguete já com o motor já com o motor prontinho para voar o foguete que a gente vai desenvolver com as crianças lá em São José dos Campos ele é feito de papel craft enrolado com cola branca com algiva de isopor recuperável por uma fita o custo de cada unidade é 12 reais e 50 centavos caramba e já dá para mostrar um monte de coisa já dá para cada criança fazer um legal e a partir disso a gente tem que produzir conteúdo livros e tudo mais para que a pessoa leia aprenda e conheça seja reprodutivo põe essa cultura aí na cabeça da criançada só um adentro rápido Matheus até alguns dos nossos membros hoje da Bravo até que já são capitães para você ter ideia Sérgio são pessoas de vários estados do Brasil tem eu que sou do estado da Bahia tem pessoas lá que são do Pará do Ceará de Minas Gerais do Mato Grosso até do Rio Grande do Sul que conheceram o curso de Engenharia Aeronáutica e Espaços pela gente para você ter ideia viram a gente em uma postagem de uma notícia ou algo assim do tipo e falaram nossa tem uma faculdade em tal cidade que tem equipe e eles conheceram a faculdade pela equipe e aí você consegue de certa forma claro são adolescentes que estão saindo do ensino médio indo para a universidade tem em torno de 18 19 anos que conseguem ver que eles podem ter realmente ver na prática como que você desenvolve uma tecnologia que a gente acha que é simples olhando assim por fora mas na verdade quando você está dentro você vê que não mas tem um certo futuro tem toda a complexidade do nosso país claro com certeza pois é muito legal e qual que é a programação dos próximos lançamentos próximos lançamentos vamos lá hoje a gente está desenvolvendo um projeto que é o foguete bipropelente híbrido do Oberon esse projeto é Oberon você tem que dar um nome de coiote para um e põe um rojão amarrado os nomes igual a gente vai citar de alguns agora como o do Oberon ele veio do nosso professor Silas Camargo ele é o Oberon 2 na verdade o Oberon 1 já lançou em 2007 ah tá isso aí tem história ele usa nitrato de desculpa óxido nitroso com parafina com parafina híbrido aí hoje o Marcos que desenvolveu ali por favor o propelente antes dele chegar só para dar uma explicadinha rápida esse tipo de foguete que a gente está desenvolvendo e que a gente até pretende fazer um teste de motor ou lançamento durante esse ano está dentro da nossa programação é o motor híbrido como o Matheus deu uma breve explicação pode ser usado tanto gás com sólido líquido com sólido é bem diferente é um projeto que a gente pegou meio que já a receita pronta como eu falei o que a gente pretende fazer é o que? montar a receitinha do bolo para as próximas gerações terem conseguir reproduzir isso e aquilo 100% e o Oberon é uma receita de bolo que a gente está conseguindo desenvolver junto com o nosso professor Silas que aí a gente pretende alavancar como equipe ter um foguete apropelente híbrido para atingir um KM de altitude que é o nosso objetivo legal aí para o promotor do Oberon 2 que agora essa revolução que vai voar agora em dezembro o nosso amigo Marcos desenvolveu como TCC dele o grão combustível dele que é esse cara que impressa em 3D isso aqui queima queima em contato com o oxidante é só colocar aqui e aí o oxidante vai aqui dentro não ele vai dentro de um tanque superior mas ele passa por aí por dentro da câmera de combustão que é o próprio grão propelente você estudou o material? sim vai lá o material que deixa ele dar uma explicada aqui que ia queimar é a gente eu primeiro quando eu estava fazendo eu fiz o cursinho de impressora 3D dentro da Univap e aí e aí eu comecei a fazer aí uma pessoa a pessoa que estava dando o curso comentou ali no meio da mesa que a gente estava fazendo se você colocar fogo nesse material ele vai continuar pegando aí até aí você falou isso aqui pode ser um motor de foguete então aí lá na frente eu pensei posso começar a mexer com isso aí pra facilitar entendi a montagem dos nossos motores e também você precisa viajar porque isso aí não é isso aqui não chama atenção né não é nada ativo então não tem problema você entra em qualquer lugar com isso aqui mal o cara sabe olha só hein galera tá vendo só mal o cara sabe que aqui é um combustível e junto com as vantagens do híbrido né que você tem o combustível e o óxido separado é aí você pode entrar com isso aqui lá e lá você mistura com o resto né sim e por método de comparação eu encontrei um filamento que tinha bom o fabricante diz que tem alumínio misturado então o alumínio dentro do motor híbrido ele melhora a eficiência dele e aí eu e aí eu peguei essa pecinha essa pecinha entendi pra quem nunca viu o combustível sólido de um foguete ele parece uma borracha assim né que ele vai ali em volta né de foguetão e tal dos foguetes que tem então é mais ou menos o que eu dei eles aqui então isso aqui é um filamento esse aqui não tem alumínio não esse não esse é puro esse tem esse tem ah esse é um novo então que você está desenvolvendo sim a parte do meu TCC já acabou já acabou mas já testou isso aqui então a gente vai testar é um dos planejamentos que é testar ele e pode falar o nome do negócio ou não esse é PLA o material e esse aqui mas o PLA é o PLA normal o pessoal usa impressora exatamente é mesmo então a galera sabe que está produzindo um monte de de combustível em casa inclusive tem artigos que o pessoal pega vários materiais de impressora 3D e testa entendi porque o PLA é o mais famoso né sim o pessoal usa qualquer impressora 3D tem o ABS o Triton o LASA tem um monte de filamentos novos que apareceram no mercado agora que maneiro cara legal demais e aí você faz geometrias complexas que essa aqui desse aqui dentro ele tem um helicoide uma espiral aí dentro é aqui ó vê se consegue acho que não vai conseguir mostrar não é ele fez essa peça ficou meio meio ruim de ver vai lá dá zoom vai se você pegar assim um pouquinho na lateral dá para ver um pouco é isso aqui dentro é isso dentro aqui ó tá vendo dentro pessoal não é que está errada a impressão não né esses fiapinhos aí no meio está errado mas mas lá dentro né tem a uma espiral uma espiral aqui dela é porque é deixa eu ver como que vai ser acho que é é é difícil de ver é aqui dentro dá não dá para ver a espiralzinha aqui que ele faz aqui dentro e essa espiralzinha aqui ela dá uma diferença sim é o que a gente quer testar também porque eu consigo fazer um o grão propelente aumenta a área de queima que também melhora a eficiência e também com a adição do alumínio eu uso menos oxidante ou seja meu tanque vai ficar menor e com a o aumento da área eu consigo a mesma eficiência desse tamanho aqui só que menorzinho ou seja meu motor ele não perde força né ele continua eficiente só que ele fica pequenininho e mais leve caramba cara então tá o TMA que legal parabéns aí sensacional então o Oberon vai voar o Oberon vai voar com isso aqui o Oberon voa na segunda semana de dezembro com isso aqui conhecei legal com qual deles conhece aqui ou conhece com o primeiro conhece aqui o Oberon e lá a gente já vai ter estabilizado bem essa entendi vão ser três protótipos dele todos esses projetos são patrocinados especificamente o Oberon é patrocinado pela EB pela Agência Espacial Brasileira e pela FUNCAT a Fundação de Amparo da Ciência e Tecnologia Espacial e a gente pôde obter esse valor de apoio a partir de um edital que a Agência Espacial publicou em 2020 para as equipes universitárias um edital para proporção híbrida proporção sólida e bancadas de tasks nesse setor nessa parte de apoio às equipes universitárias que são o futuro do Programa Espacial Brasileiro a Agência Espacial se destaca bastante é um apoio bem interessante a EB ela tem esse a gente xinga bastante a EB mas ela nessa parte ela é bem importante até de fazer o meio de campo e tudo como agência mesmo o trabalho dele está ajudando bastante a gente até então a gente não obteve não tinha obtido nenhum apoio financeiro estatal nem do estado de São Paulo nem de governamental federal mas foi o primeiro e é o preceptor para novos projetos universitários hoje a gente está até um dos motivos pelo qual a gente está buscando a spin-off universitária ou sair de fora direto para um CNPJ esses editais que a FINEP uma financiadora também está publicando a gente participou já como laboratório de atopropulsão no final do ano passado de um edital para desenvolver um foguete de treinamento para a Força Aida Brasileira para ser lançado nas bases de lançamento de Alcântara e lá em Barreira do Inferno a gente produziu desenvolveu junto com o professor Silas a partir de alguns projetos do laboratório já fechados já estavam fechados um dos projetos que participaram desse edital e nesse edital nós laboratório de atopropulsão concorremos com empresas já estabilizadas no setor concorremos com a Vibras com outras empresas também nós não fomos uma das escolhidas para passar para as próximas fases mas já estamos participando ali ganhando experiência é importante para caramba estamos entrando começando a entrar no mercado já e talvez já nos próximos editais a gente já consiga participar 100% como laboratório de atopropulsão talvez até o fim do ano a gente já consiga anunciar aí que a gente vai começar a entrar no mercado de foguetes com sondagem e buscar parcerias nível continente mesmo nível América Latina para entrar no mercado agora fornecendo produtos e serviços já mais profissionais mesmo tirando os projetos do laboratório de atopropulsão com propulsão líquida esse modelo aqui de foguete para 30 km ele utilizava propulsão líquida já foi todo desenvolvido o par propelente dele toda a tecnologia universitária de laboratório da universidade e agora ele vai ser inserido no mercado América Latina já no próximo ano a gente só está cuidando dessas etapas burocráticas mas logo logo a gente vai estar com o produto no mercado levando o nome de uma universidade show então o Oberon é o próximo que vai voar isso em dezembro ele já voa estamos aí buscando os meios operacionais como eu falei lá da nossa organização a gente tem um comando geral de apoio a gente tem uma atividade secretaria e atividade de planejamento então essa galera se junta lá e começa a planejar essa operação a gente tem um setor de operações bacana tem um aluno trabalhando com isso também sistema de comando e controle para operações aeroespaciais que a gente tem ali todo o sistema de planejamento estratégico tático e operacional um sistema de comunicação um sistema de logística completa para fazer a etapa de operação de lançamento e recuperação do foguete a mais qualificada possível não são 3, 4 anos de projeto não tem como a gente fazer uma operação que não seja que vai perder tudo que seja ali digna daquele projeto então a gente está tem um aluno o Daniel está desenvolvendo esse projeto orientado pelo professor Silas e coorientado por mim que é um sistema baseado na tecnologia militar americana então a gente está usando manuais da OTAN utilizando nomenclaturas interessantes muito projeto comparado a gente está baseando todo o nosso sistema de lançamento no sistema de lançamento dos mísseis balísticos intercontinentais Titan então a gente pegou todo esse conteúdo que já está aberto já coisa da década de 60 e vendo ali como é feita a segurança para planejamento todo infraestruturas críticas o que a gente precisa e planejando isso aqui faz parte do TCC do Daniel é uma maleta de disparo ela faz a chave do Chevette a chave do cara muito mais desenvolvido que na Índia na Índia já viram a chave lá do cara na Índia ela é um protótipo ainda então foi o primeiro protótipo que o Daniel desenvolveu aqui você põe o fio né põe os dois dois cabos aqui e aqui é o botão aí é o botão de lançamento aqui dentro ela vai uma bateria aqui a gente tem um pequeno monitor que mostra a tensão e a amperagem da bateria em tempo real e a contagem a contagem a gente faz manualmente entendi por quê? porque ela pode ser regredida ela pode ser interrompida a qualquer momento para dar o hold hold isso por que a gente não utiliza telecomando para lançamento porque tem a possibilidade de falha então na maioria dos locais no mundo que prezam pela segurança o lançamento do foguete não usa a tecla telecomando usa uma maletinha dessa aqui tem que ser cabeada tem que ter formas de interromper e o principal é que você tem que seguir vários conceitos e o principal dele é o safe arm fire você tem que ter a garantir segurança para esse lançamento de forma com que ele não ocorra jamais por alguma falha do ignitista do cara que está apertando aqui o botão aqui tem um cara que vai aqui tem um cara que vai só para isso então aqui se eu apertar esse botão aqui ele não vai lançar o foguete lembrando que isso aqui é só um protótipo que foi utilizado no festival se ele apertar esse botão aqui ele não lança por quê? existe uma outra maleta com uma chave e o cara que está coordenando a operação o chefe de operação o chefe de operações tem essa chave essa maleta só libera a corrente para o foguete quando aquela chave está conectada fontejando o circuito tem aqui mais uma uma chavezinha de acionamento do circuito dessa maleta aqui acionei aqui posso apertar o botão com a chave do meu comandante lá no determinado local chefe de operações aí né e aí sim a gente faz o disparo do foguete aqui isso aqui está evoluindo bastante também faz parte do trabalho do Daniel mas envolve mais uma série de maletas também para formar todo o sistema de comando e controle mas é um trabalho bem bacana que está sendo desenvolvido dentro do laboratório tratório também e que faz parte aqui do sistema PFC do protótipo do foguete de treinamento que a gente desenvolveu para forçar no ano passado muito legal muito bom temos pergunta aí Christian na plataforma eu recebi até agora foi recebido um superchat aí eu pensei depois não mas e na plataforma na plataforma não até hoje não tinha vindo nada não e o superchat aí é o que o pessoal está falando aqui foi o João Pedro Sandrinho Bolim a Cosmos equipe da UFSC foi para o Spaceport América que é chegando lançou o seu pôr 33 km do lá o CRK1 e recebeu o troféu Nancy Carr Sting que o pessoal comentou ah tá foi só um comentário ah não é porque eu falei que eu não sabia se tinha alguma alguma coisa brasileira né então o cara veio comentar falando que tinha sim o João é amigo nosso ah é o FSC é o nosso conhecido ah o FSC é Federal de Santa Catarina Santa Catarina Campos de Joinville a gente legal comenta aqui com se voltar do lançamento deles foi uma das poucas equipes que representou o Brasil nesse ano lá na negócio que demais única brasileira esse ano esse ano foi ah é brasileira foi teve até alguns que se candidataram que a gente soube né mas todo aparato até financeiro mesmo é por isso que eu comentei um pouco antes né a LASC ela tá um pouco mais acessiva a nós brasileiros como também o custo do projeto é o mesmo é os projetos são os mesmos mas o problema é ir né com certeza a acessibilidade de você chegar no lugar e lançar mas aí quando você quando você chega nisso é mais fácil conseguir patrocínio também né sim justamente por isso que a gente montou essa escadinha sim é aquele lançar aquele demonstrador ali para engariar você vai passando as etapas e você vai ficando conhecido no meio é muito mais fácil depois você até apresentar um projeto de patrocínio e o patrocinador também ele quer patrocinar alguma coisa que ele vê potencial né então você tem que mostrar ali passo a passo do que você é capaz para conseguir ir para um outro foi uma prova viva disso né é que vocês conseguiram assim o pessoal que estava naquela época né eu entrei um pouco depois que conseguiu o patrocínio da Vidal a gente até agradece eles porque hoje quando a gente até vai fazer algumas operações tanto de teste ou de lançamento a gente tem todo o equipamento necessário capacete colete óculos proteção tem que seguir todo um protocolo ali de segurança uma viseira todo doado por eles e a gente primeira patrocinadora tá equipado bem é o primeiro grande patrocinador mas daí tá no nosso planejamento estratégico para os próximos anos sim ir para a LASC fazer uma boa LASC pelo menos por dois anos consecutivos para começar o planejamento para para ir para a Esporte nesse ano como o Charley falou a Cosmos lá de Santa Catarina foi a única brasileira a representar representou bem muito bem o Brasil conseguiram lá um dos awards da competição é uma competição muito difícil porque você concorre com gente do mundo inteiro então tem universidade europeia tem galera da Índia é uma copa do mundo de foguetes só de ir de ter um projeto aceito já é uma vitória de conseguir ir lançar já mais ainda os foguetes são são bonitos são bonitos são foguetão mesmo são foguetão que a gente olha assim e fala caramba é deixa também um abraço para a galera da Cosmos principalmente para o João sim muito bom muito possivelmente a gente consegue a gente está nessa aliás quem desculpa quem quiser participar dos projetos e apoiar pode entrar no contato não pode entrar no Instagram da própria Bravo lá vai ter formas de contatar o Amin ou o Charley e lá a gente direciona a melhor forma possível se for empresa a gente tem as formas da empresa patrocinar com os devidos logos aqui nos uniformes nos próprios foguetes se for uma pessoa física também tem uns planos de doação lá no online no Catarse a pessoa pode cadastrar o cartão de crédito dela lá e fazer uma doação mensal de pequenos e maiores valores tem todo um plano de apoio e a gente depende muito disso a gente consegue fazer esses projetos rodarem em função dessas doações justamente porque a gente quer participar depois desses editais para desenvolver projetos maiores já são projetos autossustentáveis mas para continuar desenvolvendo projetos educacionais com crianças de fora da universidade projetos de extensão e dentro da própria universidade para representá-la como Vale do Paraíba tecnologia São José dos Campos Vale do Paraíba feito por universitários a gente precisa de apoio externo também precisa desse apoio financeiro de patrocinadores e apoiadores legal só para salientar o nosso instagram é bravo.airspace bravo.airspace eu compartilhei lá o pessoal vai lá e aí é o jeito é o melhor jeito de contactar então é pelo insta pelo instagram é o mais rápido porque tem uma galera lá online sempre para responder e direcionar para os contatos depois a gente consegue responder depois por e-mail ou whatsapp ligação a gente consegue ir até a pessoa receber ela no laboratório e apresentar ir até a empresa e apresentar um plano de ação de patrocínio mostrar as vantagens que se tem os projetos que ela pode participar ali dentro patrocinando e tudo mais e mostrar a visibilidade que ela ganha com isso tudo incentivar projetos que vão tornar melhores engenheiros e cidadãos fora os projetos educacionais só para complementar sobre a associação brasileira de mini foguetes hoje a gente está desenvolvendo alguns materiais de divulgação científica para incentivar pessoas que estão no primeiro foguete ainda o professor Dawson aqui de Araras é membro da comissão técnica da associação escreveu um livro que chama meu primeiro foguete ele desenvolve motores com palito de fósforo retirando aquele que queima do palito de fósforo compactando dentro do motor mas dá para fazer um foguetinho o primeiro foguete da pessoa tem um livrinho esse livro vai sair físico também daqui a um tempo mas hoje ele ainda está em pdf eu vou compartilhar com você depois para você conhecer o trabalho o professor Patrick no Rio também ele desenvolveu um trabalho bacana também de um curso baseado em vídeos no youtube também que ensina a fazer o motor e fazer o foguete também para quem aprender a fazer em casa para quem quer abrir uma pequena equipe na escola ou na universidade tem muitos projetos assim que a gente está ajudando a divulgar que são projetos bem bacanas muito bom sensacional então procurem lá bravo.aerospace no insta para entrar em contato estudem aí agora que vocês já sabem o que é engenharia aeroespacial aeronáutica sabem a diferença então vão lá que o Brasil precisa disso aí quanto mais gente tiver melhor para poder para poder fazer tudo esse desenvolvimento muito bom Sérgio esse aqui é para ti é uma lembrança do festival brasileiro de minifoguete desse ano material aí da agência espacial e da funcat que foi mandado lá para a gente entregar para os nossos participantes é um material de divulgação mesmo um material bem bacana para incentivar mesmo a pessoa a conhecer o que é a agência o que é o programa espacial brasileiro e os impactos dele na sociedade brasileira tem algumas figurinhas também e um quebra-cabeça é maneiro tem tudo aqui bem completinho para colorir tudo legal demais tem que ser assim porque é assim que chama a atenção da criançada é assim que a gente troce é assim que vai dar certo não posso não sei entregar muito legal e aqui tem dois livros que eu recomendo muito a leitura e que são presentes nossos para ti o primeiro é esse o Coronel Laje ele conta a história desse coronel do exército seria o primeiro foguete brasileiro a ser lançado em 1958 caramba lançaria um gato o gato Félix a bordo do foguete e muito provavelmente seria o primeiro voo sob orbital orbital que levaria um animal muito antes dos americanos estarem pensando nisso esse cara aí já estava planejando isso para fazer no Brasil entendi infelizmente isso acabou não dando certo mas isso conta toda a história do preceptor do programa espacial brasileiro desse cara aí surgiram lá comissão de atividades espaciais lá na época do governo de ano e quadros surgiu o INPE surgiu lá os outros órgãos e instituíram o programa espacial brasileiro e outro livro bem bacana é esse aqui do Júlio César Gaggs o impacto social do programa espacial brasileiro ele fala bastante sobre a história do PEB também as pessoas envolvidas por trás mas num ponto de vista que mostra os impactos sociais dentro da sociedade brasileira que o programa espacial trouxe uma forma de demonstrar que mesmo não tendo chegado ao espaço ainda satelixando uma carga paga brasileira o programa espacial causou bastante impacto na nossa sociedade ajudou ela a evoluir bastante maneiro demais brigadão aí valeu muito cara e também da nossa instituição lá da Univap do nosso coordenador Paulo Henrique opa vou deixar também uma lembrancinha lá da universidade aí ó pro senhor aí que legal senhor não uma sacolinha o Bruno meu colega de fundação da equipe pediu aqui no WhatsApp pra eu comentar do primeiro foguete que a gente fez antes de usar pra opção sólida que foi um foguete de garrafa PET que a gente fez na casa dele a gente era moleque ainda assim aluno de terceiro ano e a gente teve que comprar duas garrafas de refrigerante cada um tomou dois litros de refrigerante pra esvaziar as garrafas e montar o foguete lançar foi o meu primeiro foguete assim dentro da universidade eu já tinha feito alguns antes mas não tinha escolhido ainda gostar de foguete já tinha feito na escola mas essa história é bacana também foi o primeiro foguete que eu e ele fizemos depois foi dentro já dentro da da Bravo legal demais foi aí que talvez eu tenha pego diabetes foi muito refrigerante talvez foi nisso valeu demais galera muito obrigado aí brigadão parabéns aí por todo o trabalho de vocês aí Sérgio eu não posso ir embora sem falar o nome da nossa galera manda bala hoje a gente está lá com o Bruno o Charley que está aqui é o nosso capitão geral eu aqui o Gabriel Duarte o Marcos que está aqui é o nosso quarto capitão geral o Vinícius que também está aqui com a gente é o cérebro da eletrônica o Fernando Neto a Ariande o Kleber que está lá no Rio Grande do Sul também é um dos nossos engenheiros engenheiros de telecomunicações o Daniel o Eduardo o Gabriel Doria a professora Reich que é uma das grandes incentivadoras da gente lá também o João Carlos o Pedro também engenheiro aeronáutico que está com a gente lá o professor Sinca que está lá com a gente o professor Silas do fundador do laboratório de atroproposição nosso orientador a Verônica também o William Guilherme o Estropa o Lucas o Fernando Pimenta Carlos Gabriel Luiz Sérgio a Manuela Roberta Bia Nicole Alaís o Gabriel Alves o Denis o nosso coordenador o professor Paulo Henrique o nosso diretor lá da faculdade o professor Liu e o reitor da nossa universidade o professor Milton a gente não pode deixar de agradecer todas as pessoas a gente não consegue trazer todo mundo a gente já estava buscando ver aqui há bastante tempo mas fica o nosso agradecimento para todo mundo que faz a brava acontecer como ela é hoje e se dedica lá no dia a dia a fazer a brava voar cada vez mais alto muito bom valeu demais parabéns aí trabalho sensacional mesmo tem que ter essas coisas no Brasil e vamos lá vamos torcer e ver o Uberon voar aí vamos lá que vai ser maneiro assim que a gente tiver a data definida e o local a gente passa para ti e lá assistiu o primeiro voo vai ser aqui em São Paulo mesmo show de bola vamos lá narrar o lançamento vai lá e fica o convite também para narrar os lançamentos do Festival Brasileiro 2023 novembro lá dentro do Univap até um assunto que eu esqueci vamos falar de eventos do ano que vem só para encerrar a bar no ano que vem ela vai se comprometer além do Festival Brasileiro de Minifogueiras que sim são usados campos e no segundo semestre no primeiro semestre a gente vai desenvolver uma competição no Nordeste voltado a que os mesmos foguês que vão no Festival de 100 a 1 km para serem lançados no Nordeste em um dos centros de lançamento da Força Aérea Brasileira muito possivelmente no Maranhão e de forma com que essas equipes que não conseguem vir a São Paulo por custos logísticos a gente vai levar o evento até lá e vão surgir os festivais regionais de Minifogueiras agora derivados do brasileiro a ideia é começar com o Nordeste mas daqui no período desses próximos anos também estabilizando no Nordeste um festival regional no Sul também então o primeiro semestre de festivais regionais de Minifogueiras começando pelo festival regional do Nordeste 2023 festival regional do Sul em 2024 continuando com o brasileiro em São José dos Campos 2023 2024 subsequentes muito bom então equipes do Nordeste todos os estados do Nordeste preparem-se que no primeiro semestre de 2023 já tem os primeiros voos do festival regional de foguetes legal vou lá transmitir lá gritar na cabeça da galera o dia inteiro lá transmitindo muito bom galera então é isso aí valeu demais muito obrigado amanhã perguntas e respostas sobre Marte e sexta-feira estarei lá no Flow falando sobre ET e nós vamos bater o recorde de Bolsonaro porque ET é muito mais legal cara papo chato pra caramba que esse pessoal gosta muito mais legal muito mais legal entendeu imagina se tem os ETs aí pô acabou acabou tudo isso então espero todos vocês lá deu aí Christian muito bom então um grande abraço a todos fomos tchau tchau tchau